Estamos no ar! Olá, amores! Não, peraí, seu library is open. Confundiu os programas. Confundiu os programas. Olá! Boa! Dobre vez! Como é que fala? Adivina que fala russa. Eu não sei como é que é. Dobre vez! Não é privet? Privet é olá. Dobre vez é boa noite. Ah, meu nome é só o nome do Cairon, né? Dobre, Daniel! Que louca! Oi, Daniel! Olá, bom dia! Tudo bem? Bom dia! Boa, Harf! Nós já estamos no ar, né? Gente, nossa, que grossa! Ai, ai, ai! Então, boa noite, Brasil! Boa noite, Lisboa! Quer dizer, blá, blá, blá! Boa noite, Brasília! Boa noite, Lisboa! Boa noite, Melbourne! Bom dia, caralho! Bom dia, Melbourne! Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Boa noite, Austrália! Está começaram o quarto episódio do Eurobarros. Estamos aqui hoje. Em Portugal especial, é uma virada de noite muito, muito importante, porque já estamos no 25 de abril, que marca o Dia da Liberdade aqui, que é quando a ditadura do Salazar foi derrubada pelos Capitães de Abril. Então, palmas, fascismo nunca mais, Mores. Primeira mensagem do dia. No Brasil, a situação oposta, não é mesmo, Diego? Divina, é a divina. Ai, desculpa, gente, é a divina cascaria que está conosco hoje, como vocês podem ver. Inclusive, olhem, eu vou aumentar a parte dela, porque ela está mais bonita. Chorem nessa make. Luxo, poder, riqueza, sedução e dinastia. Dinastia, inclusive, é a melhor referência possível. Bom, vocês querem que eu faça a introdução, já que esse foi o meu primeiro Eurovision? Exatamente, explica para todo mundo por que nós vamos comentar o Eurovision de 2009. Ok, então. Olá, gente, meus filhos. Olá, gente. Esse Eurovision de 2009, que foi em Moscou, na Rússia, foi o primeiro Eurovision que... eu ouvi falar, foi através das músicas desse ano que eu conheci o Festival da Canção. Então, seguindo a série das nossas escolhas pessoais de anos, e a gente fazendo na ordem cronológica, né? Esse é o segundo ano que nós estamos comentando. E, portanto, é o ano de 2019 em Moscou. É isso. 2009 em Moscou. 2009, ai. Desculpa, gente. Eu não conheço esse calendário. E foi a primeira vez que foi na Rússia, se não me engano, porque em 2008 foi a primeira e única vitória da Rússia com o Dima Bilão. Uh! Importante. Rússia sempre foi um competidor muito forte, mas só conseguiu ganhar uma vez. Interessante, é interessante saber disso, porque Rússia é um competidor forte, sempre, sempre, né? Quase sempre tem boas posições, mas só ganhou uma vez. Interessante. Eu não sabia, não sabia. Isso adiciona, então, toda uma camada para tudo o que vimos ontem à noite, juntas. Sim. Sim. Em 2009. E o que é que eu ia dizer? Esqueci o que ia dizer. Esqueci completamente o que ia dizer. Daniel Beck está conosco aqui falando. Eu vou dar as notícias. Gente, não tem muita coisa. Então, eu não vou perder muito tempo aqui, porque nada muito aconteceu assim. Mas eu vou falar uma coisinha só, que é o seguinte. Para quem não sabe, eu não sei pronunciar. A gente acha que é o Guy. Mas é o Guy. Ah, eu esqueci o que significa. Mas é tipo o fã-clube internacional do Eurovision. Então, existe um lugar por país. Tem um aqui na Austrália, tem um em Portugal. Não sei se existe no Brasil. Eu acho que não. Reconhecido oficialmente, acho que não. E eles sempre fazem... O lance é o seguinte. Eles sempre fazem as próprias notações internas. Então, é uma coisa bem centrada nos fãs. Porque o Eurovision, de verdade, é muito mais que fãs. É a gente que ligou na noite para ver e vota. Então, é completamente outro volume. Mas, fora os fãs. Mas é o Guy, é mais os fãs. E, normalmente, eles fazem essa própria... Antes do concurso, eles fazem essas próprias votações. E... Só que você, normalmente, você precisa ser membro da... Da... Da o Guy para votar. Só que, este ano, pelo que eu vi aqui, eles vão fazer aberto para todo mundo. Você tem que se registrar num link aqui. Mas, se você não precisa ser membro da Grae, você pode votar. Ou seja, você pode... Se vocês quiserem votar nos... No primeiro vídeo desse ano, está aí uma excelente oportunidade. Eu já vou me registrar logo depois que a gente acabar essa live aqui. Eu acho uma ótima. E acho justo também, né? Com a questão toda que aconteceu, né? Sim. Você quer colocar o link aí no chat? Sei lá. Eu passei o link para você no... Posso passar aqui no Skype. Passa no Skype, por favor. Não, vou passar no Skype, por favor. É... Muito boa a iniciativa de abrirem para todo mundo. Afinal, né? Todo mundo foi atingido aí, em cheio. Pelo cancelamento do Eurovision. A louca, né? Não pelo... Não pelo Covid. Pelo cancelamento. Ah, que horror. Ah, que horror. O grande problema da humanidade no momento que a gente precisa falar é o cancelamento do Eurovision 2020. Tipo, o que é uma coisa perto disso? Exatamente. Pronto. Coloquei o link aí. Eu vou colocar, então, no nosso querido chat que vai simultaneamente para o YouTube, Twitch e para o Periscope. Infelizmente, não vai para o Facebook porque o Facebook não aceita envio de mensagens daqui. Mas, enfim, fica aí a dica para vocês. Mas, o que é que eu ia dizer? Rui Gonçalves, nosso querido, já está aqui conosco desde o começo. Olá, Rui. Olá, Rui. Ele já me deu uma bronca. Ele disse, mesmo com os postcards, tu não aprendeste uma porra, Cairo Braga. Mas os postcards são horríveis. Não, esses postcards foram ótimos. Ao contrário dos postcards da nossa vida. Não, que eu sim. Que eu sim. Quando eu falo horrível, não necessariamente quer dizer horrível. pode ser só uma coisa que é tão ruim que é boa, como é no caso desses postcards. Nós vamos falar sobre isso. Olha, vamos lembrar que foi 2009. Talvez em 2009 fosse incrível. Ele me lembrou uma coisa muito, muito importante sobre o 25 de abril, a derrubada do Salazar, que é o seguinte. Ela, na verdade, começa na noite do 24 de abril, ou seja, algumas horas atrás, vamos dizer assim. E o primeiro sinal é de uma emissora de rádio em que a canção que dava o sinal para as coisas começarem a se desenrolar na noite do 24 de abril era uma canção de Portugal que concorreu no Eurovision chamada E Depois do Adeus. Esse foi o sinal de start da revolução dos cravos dos capitães de abril. Que incrível! Eu não sabia. Não sabia. Não sabia. E hoje também me deram uma dica no Twitter, que é uma conta do Twitter chamada 25 Abril 1974 que todos os anos, há 11 anos, reconta passo a passo na hora em que as coisas aconteceram em 74, desde a noite do 24 de abril até o final, no domingo dia 26, passo a passo tudo o que aconteceu. Que incrível! E é muito foda. É uma ideia muito incrível. Depois eu compartilho também com todo mundo. Ou, enfim, é arroba 25 Abril 1974 no Twitter, gente. É uma ideia foda. É incrível. E ele também disse que tem Ogai no Brasil porque existe uma divisão da Ogai chamada Resto do Mundo. E o Brasil se inclui nisso. Ah! Bom saber. Valeu, Rui. Vou fazer um breve comentário para benizar os portugueses por manterem viva a história desse momento que é muito importante acho que na luta contra o fascismo no contexto mundial e que acho que principalmente vendo como que o Brasil trata as memórias dos períodos mais obscuros da nossa história acende um pouco de esperança saber que existem pessoas mantendo esse tipo de memória viva. Mesmo porque no Brasil nós temos a questão da direta já e o fim da ditadura e tudo mais mas nós não temos uma efeméride para que isso seja lembrado nós não temos uma efeméride para que isso seja lembrado no Brasil porque a nossa a nossa foi uma transição suave o caralho que foi mas é isso tipo a Espanha, né? Que o cara morreu e eles falaram vamos voltar à monarquia enfim mas é isso o que mais que eu tenho aqui tem pessoas no Periscope Masmi Masmi tá dizendo amo gays Masmi que lançou disco que lançou disco horas atrás vão escutar no Bandcamp Spotify os bafos todos vão lá dar stream chama O Ano do Cachorro O Ano do Cachorro tá incrível e maravilhoso eu como amiga pessoal de Mas Menino tive a honra de poder ouvir esse disco antes do lançamento e eu posso Divina Cascaria tem contatos no show business né gente é o seu nível She is She is the moment Masmi M-A-S-M vão lá no Spotify no Bandcamp no Apple Music no YouTube no Caralho A4 O Ano do Cachorro escutem o disco o que mais? Isis um beijo uma amiga minha lá de Mongaguá beijo pra Isis o que mais? e uma bicha normal esse é o nick dela bicha normal que está vendo a gente pelo periscope e disse oiêr e bateu palmas olá olá então vamos a isto você postou o link da Ogeises não não postei louca vou postar mas enfim a Divina quer tomar a foto de hoje? fala o que você achou fala o que você achou Divina no geral então eu não tinha visto esse ano inteiro assim eu era muito fã de algumas músicas principalmente do Vencedor e da Canção de Portugal e meu Deus gente está vazando o álbum da Gaga tipo agora e as bichas estão me mandando as músicas eu estou ficando nervosa mas vamos focar no Eurovision está acontecendo muita coisa nesse momento inclusive está tendo um momento histórico está tendo um momento de resposta do Moro o Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados do Brasil vai dar um pronunciamento vai estrear Secret Celebrity Drag Race daqui a pouco nossa é verdade tem Drag Race eu já até esqueci disso não Secret Celebrity Drag Race também enfim gente muita coisa mas foca nisso foca na gente foca nisso foi interessante porque tipo esse é um ano que eu já tinha ouvido todas as músicas antes porque como eu falei para vocês quem assistiu o último episódio eu conheci o Eurovision com o CD desse ano que foi um CD que veio junto de um CD pirata que eu comprei quando era só criança porque em 2009 eu tinha 13 anos de idade 14 é enfim aí e eu já tinha ouvido todas as músicas desse ano mas as que mais tinham pegado para mim foi Fairy Tale da Noruega e todas as ruas do amor de Portugal que inclusive não vou falar isso depois mas ver o show todo com todas as músicas e tudo mais me fez mudar completamente a minha opinião sobre várias coisas então tipo eu era muito muito fã do do ganhador e enfim e depois de ver o show inteiro eu fiquei hum mas enfim o que vocês acharam no geral então eu eu achei o palco incrível porque ah uma coisa já fica aí o acho que vai ser em alguma edição futura do Eurobalfas a gente vai falar sobre canções não qualificadas então uma coisa que eu vi antes da gente ter assistido juntas foi assistir as canções não qualificadas inclusive spoiler alert vocês precisam ver da Bulgária a Bulgária 2009 é épico de ruim mas assim mas o palco a primeira coisa que eu olhei foi o palco eu achei aquilo uma coisa enorme monumental tipo especialmente considerando que foi dois anos depois de 2007 então o palco de 2007 não é ruim mas gente a diferença o palco de 2009 é sei lá mais três vezes maior que o de 2007 salvo isso pelo menos essa é a impressão que eu tenho e eu olhei assim gente e assim aquela coisa parecia assim a primeira vez na Rússia a Rússia parece que tem dinheiro então talvez chegasse assim não a gente vai fazer a coisa mais incrível do mundo mas assim o palco eu achei incrível em matéria assim de geral eu achei bem na geral na média bem mé as músicas tipo na a competição toda assim e eu achei que eles não usaram direito o palco foi uma pena e assim foram bem poucas as músicas que me chamaram até os elementos possíveis do palco tinha muita coisa legal que podia ser feita alguns atos usaram umas coisinhas interessantes mas assim eu achei que ficou muito e assim eu achei eu achei não achei ruim mas eu achei pior que 2007 que foi o que a gente assistiu da outra vez é isso você achou pior ou melhor pior no balaio das músicas no balaio todo no contexto todo não pior não vamos dizer assim eu não achei tão bom quanto 2007 vamos deixar é então eu tive uma impressão muito parecida o Rui acabou de comentar aqui que achou o palco uma bosta de tão grande que é é muita gente engolida pela imensidão do palco eu não fiquei incomodado com a imensidão do palco no sentido de ser opressivo pros artistas e performers e tudo mais mas o mau uso do palco é que foi pra mim o grande problema porque eu acho que apesar de ser um palco grande eu entendo esse ponto de vista da estrutura que você tem infraestrutura que você tem de palco poder simplesmente anular o que está acontecendo no próprio palco isso pode acontecer nós já vimos turnês mundiais de artistas pop em que isso acontece mas eu não acho que foi o caso aqui eu acho que eles colocaram uma série de possibilidades naquele palco que as delegações ou enfim as pessoas responsáveis não souberam usar a favor das performances em casos que cabem nos dedos de uma mão exceto em casos que cabem nos dedos de uma mão inclusive cabem e sobram se calhar mas eu acho que foi só isso mesmo e em questão de conjunto de canções dessa final eu também achei que no geral eu acho que eu gostei de mais canções de 2007 do que de 2009 no sentido das próprias músicas mas eu acho que no geral as performances estavam melhores não eu acho que pra mim foi mais difícil fazer um ranking dessa de 2007 porque tinha mais coisas que eu tinha gostado muito do que desse ano percebi percebi eu não sei eu achei eu achei as duas coisas assim não que eu tive nossa horrível mas eu achei que em 2007 tinha coisas que me levantaram mais assim tanto na questão de músicas quanto na coisa de performance gente só uma coisa peraí 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 não falem um em cima do outro desculpa perdão porque senão uma voz fica engolindo a outra e não dá pra entender nada perdão minha culpa é então eu achei que em 2007 tinha tanto tanto a questão de músicas quanto de performances as coisas que me levantaram mais assim especialmente as músicas eu diria mas enfim mas não quer dizer que em 2009 tenha sido ruim assim foi foi legal assistir mas não é uma coisa que eu assistirei de novo por exemplo eu acho que tem uma coisa que pra mim comparando 2007 e 2009 é que em 2007 tanto o ato de abertura tirando os postcards que eram tipo horrivelmente heteronormativos e bregas de Helsinki o show inteiro foi muito interessante a estrutura conversava com todos as performances tinha tinha um o ato de abertura foi muito bom o ato de intervalo foi muito bom os apresentadores eram horríveis mas isso a gente quase nunca na verdade a gente nem viu os apresentadores porque a gente ficou mutando o Terry Boga é verdade também tem essa questão nós tivemos mais ar de ter que assistir com comentários do Terry mas enfim mas assim eu acho que no geral Helsinki deu um show no geral muito mais completo e entertainment mesmo do que Moscou assim mas eu gostei assim também tipo o que eu tava falando tipo o ato de abertura pra mim foi muito vibes esse programa de Eliana trazendo a galera do circo pra fazer umas acrobacias eu amo Cirque de Soleil sou dessas me julguem mas eu também achei que em comparação com Lorde abrindo o Eurovision tipo desculpa Cirque de Soleil amo vocês mas tipo não não dá pra competir com o Lorde ai gente e outra coisa eu acho eu acho Dima Bilan muito insuportável desculpa ele é ele é tipo ele tem cara de ser um entojo nossa eu adoro essa palavra tem a pinta de ser um entojo enfim antes de prosseguirmos mais beijos temos pessoas aqui Fábio Barbosa chegou pra nós aqui beijos Fábio Barbosa mais uma pessoa daqui de cá gente mais uma pessoa de cá do lado de cá ele disse o seguinte eu pessoalmente sinto alguma falta dos tempos mais modestos da Eurovisão palcos de grande dimensão costumam prejudicar a realização e as próprias músicas então eu ainda insisto no fato de que o palco mal usado é que pode levar esse tipo de coisa porque eu boto muita fé num palco bem usado gente muita muita fé visto queino em 2019 por exemplo é uma questão de direção de arte porque assim é uma coisa que sai da responsabilidade só do do artista que tá lá pra cantar a música e entra tipo depois que você ganha o direito de representar o seu país no festival da Eurovisão vem outros profissionais vem outras pessoas que tem que fazer aquela sua apresentação subir de patamar a ponto de poder ganhar a simpatia de toda a Europa então eu acho que precisa tipo desse dessa visão de um diretor de arte pra poder juntar o conceito do palco com o conceito da música e fazer uma performance que realmente seja grandiosa o Rui disse que Tela Vive foi feito numa caixa de fósforos não tem comparação possível aí eu vou dizer pra você isso é verdade em dimensões é mesmo mas a magia da televisão fez parecer o oposto eu digo isso pra vocês nossa eu não sabia que a Tela Vive tinha sido um lugar pequeno não parece é pequeno é pequeno quando ontem enquanto a gente tava assistindo eu comentei teve um plano bem aberto que teve que deu pra ver o palco inteiro e a plateia e eu falei nossa esse negócio é faraônico esse palco é faraônico o telão curvo no fundo ele sei lá era de você andar de um lado pro outro deveria demorar o que? 10 minutos isso é muito característico de arquitetura de arquitetura fascista eu ia falar é grande eloquência russa né não mas é tipo arquitetura fascista é tipo o o o estádio olímpico de Berlim também é a mesma coisa é um negócio que você só olha e fica puta que pariu quem inventou de fazer isso mas é 100% arquitetura fascista fazer coisas gigantescas e assim sem necessidade só um pouquinho fascista ou no caso comunista porque eu sei que a arquitetura comunista tem eu não sei porque por exemplo eu sei que a arquitetura comunista tem muitas dessas coisas grandiosas também eu lembro que quando eu fui eu visitei a Bulgária um tempo atrás e lá as coisas falasse da cultura é um prédio gigantesco enorme tudo é enorme e a Rússia teve mais influência do comunismo não foi? sim amigo mas o resíduo comunista foi fascista durante um bom período então eu não sei exatamente de quando que data o estádio olímpico de Moscou mas enfim foi só uma coisa que me remeteu quando a gente comentou sobre o tamanho do lugar tem outra coisa aqui isso é um ponto muito bom o Fábio trouxe aqui na verdade eu ia falar que ele disse o seguinte o problema é que não raro o país organizador entra em conflito com as delegações porque tem mais interesse em mostrar a infraestrutura do que deixar as atuações brilharem ano passado muitos se queixaram sim eu lembro dessa história e aí eu ia dizer o contraponto apesar de eu achar que um palco grande em si não pode ser só culpado no tamanho dele por engolir uma performance aí entra a parte realmente da infraestrutura porque quem se fode são as delegações porque o país o país anfitrião quer se mostrar a mais bonita do baile e aí delegações que se fodam pra se virar em menos de um mês às vezes pra conseguir utilizar aquilo de uma boa maneira de uma forma interessante e que valorize peraí um mês pra fazer o palco gente isso não é nada nossa gente eu não tinha parado pra pensar nisso não é verdade agora que você tá falando faz sentido mas eu não tinha parado pra pensar que as pessoas tem um mês gente isso não é nada na verdade é um mês e não é mais ou menos pera porque as últimas canções são anunciadas no final de março é é um mês e duas semanas algumas delegações tem um mês e duas semanas tipo exceto sei lá quem tem NF em janeiro aí você tem mais tempo nossa gente não sei se dá pra saber dessa informação tipo com quanta antecedência eles terminam o layout do palco e das coisas e tudo e repassam isso porque eu acho que tipo seria de certa forma injusto né tipo você parar e pensar tipo ah vamos aqui passar como é que vai ser o layout do palco pra galera de janeiro e aí a galera que pega a canção por último tipo quase não tem tempo pra poder resolver isso é o Rui disse que os standings são feitos em abril e os planos são enviados em março então todo mundo tem dois meses ok ok mas ainda assim é muito tempo menos o país que vai receber vai ter mais tempo esses artistas devem trabalhar toque de caixa gente pra conseguir terminar tempo gente desculpa o palco de Moscou por exemplo você desenvolver primeiro quantas superfícies de projeção de imagem tinham naquele palco todas todas 20 superfícies que que é isso sendo que uma delas era uma superfície com 500 mil metros de extensão tipo é muita coisa é muita coisa é muita coisa enfim é muita muita coisa é verdade acho que eu tô sendo injusto jogando os artistas eu acho que eu acho que tem essas duas questões o palco em si o tamanho do palco em si não é um problema o problema é a infraestrutura versus produção aí sim aí a gente tem um grande problema de fato aí a gente tem um grandíssimo problema e um problema que a gente viu acontecer na prática no Eurovision de Moscou talvez o que você está dizendo é assim que talvez eles tenham dito assim gente aqui é o palco se virem ao invés de chegar assim gente este é o palco funciona aqui aqui estão coisas que vocês podem fazer tipo dar todo um framework para o pessoal de arte fazer não eles devem dar um framework mas por exemplo pega um país que tenha menos dinheiro ou menos tempo disponível ou o que seja eles falam ah aí a delegação o país sei lá o anfitrião fala olha o nosso palco vai ter esse é o rider que é o nome técnico esse é o rider do palco vai ter x telões vão estar posicionados dessa maneira desses x telões tantos telões são móveis porque tem isso também sim a projeção de palco no palco é o palco inteiro e aí tem uma runway e tudo mais e aí eles falam tá ó é isso que vocês têm de possibilidade aí você vai pegar uma delegação que é um pouco mais pobre para fazer isso em dois meses e fazer isso dar certo não é nem questão tipo só de dinheiro mas às vezes são tão piratas nos postcards assim tipo eu achei fofinhos assim então depois que eu tinha a proposta eu gostei é no começo dá uma assustada né porque tipo o que acontece nos postcards é que cada postcard é tipo uma coletânea de iconografia do país que vai entrar e aí encerra essa introdução com uma belíssima peruca com uma maquete do país em cima e uma modelo serving face eu achei tipo genial eu amei eu amei a gata as perucas estavam tudo bafo as poses a peruca dupla russa também que foi da Rússia foi maravilhoso foi incrível sim e nesse quesito eu acho que foi eu acho não com certeza foi bem melhor que Hellsync 2007 mas assim os apresentadores são tão sem carisma quanto os de Hellsync tá gente gostaria de deixar não Hellsync tinha a comediante que era legal é mas ela não era apresentadora e a gente não acompanhou os apresentadores de Hellsync de novo porque a gente estava no mudo por causa do Terry Bogan Wogan Wogan sim mas eu lembro de não ter gostado em algum momento então eu vou me apegar a essa memória não a minha memória é não demos chance para os apresentadores por questões de gravação da BBC em cima infelizmente e desinteresse tá louca porque a menina comediante estava incrível é ela estava mesmo ela era muito engraçada enfim gente então vamos lá quem veio primeiro então quem vai eu tenho a listinha aqui mas quem vai lead the way hoje é Divina Cascaria porque esse é o seu Eurovision ah é verdade você tem a listinha você tem a listinha bom não eu estou com a lista com a ordem e os países então vai e você vai me ajudando com o nome das músicas e das pessoas porque eu não não anotei isso tá tá bom eu faço isso então começa bom vamos começar então quem abriu o show foi a Lituânia com com Sasha Song com a música Love ah é sério nós vamos que é Love sim ah eu deveria chamar Hate because I hate it ai isso foi ai gente tá eu vou começar gente ai eu achei eu achei legal eu achei não achei impact impact não fiquei impactada mas eu lembro que a voz dele era muito gostosa é uma música meio jazzy assim a proposta era pra ser um cantor de jazz a música é meio chata é verdade mas a voz mas ele canta ele sabe cantar jazz eu achei que eu achei que sentia um você não achou? vocês não acharam? vocês não acharam? o que vocês acharam? bom a minha opinião o que eu comentei foi que pra mim ele era a cara do Johnny Luxo quem não conhece o Johnny Luxo é um DJ de São Paulo e enfim eu olhava pra ele só conseguia ver o Johnny Luxo eu não sabia que o Johnny Luxo tocava piano nem que ele cantava bem assim mas uma coisa que me incomodou muito na performance foi porque o terno que ele tava usando tava tipo extremamente largo nele então é só isso que eu tenho pra falar justo é isso sei se você tá com o que você fala é porque eu tive um probleminha aqui minha webcam no celular travou mas tudo bem não tem problema tá todo mundo me escutando isso que importa eu achei uma bosta eu odiei absolutamente tudo mas assim é o mesmo o conceito do staging foi vamos colocar projeções de pianos everywhere e é isso fim da história meu único comentário inclusive aqui na minha anotação é não ok gente bom a gente tem muito vamos pra próxima vamos pra próxima bora depois disso gente não tem mais o que falar gente esse escário tá cruel hoje gente eu tô com medo a gente tem que focar nas que a gente gostou verdade concordo então a gente pula pro próximo europa não pode parar vai vai de vida a segunda apresentação foi de Israel com as belíssimas Noah e Mira Awad com a música There Must Be Another Way que representa exatamente o meu sentimento com a música tem que ter outra coisa de fazer isso eu gostei eu gostei tipo no geral tipo pra mim não foi uma não foi uma coisa que não ficou entre as minhas favoritas mas eu acho que é ok achei ok eu gostei das gatas tocando tambor lá e tal mas nada me emocionou muito é eu notei aqui que o figurino era meio metade wicca metade renaissance fair que foi algum outro acho que algum de vocês fez esse comentário eu fiz eu coloquei sim eu falei isso e o meu comentário é que assim as gatas são fierce a apresentação é ótima e a música é insuportável essa foi é na verdade é na verdade tanto o lituanio quanto o israel ficaram no meu tal eu fiz três litinhas o sim o talvez e o não e eu acho que o lituanio e israel ficaram no meu talvez na verdade porque eu gostei das meninas mas a música é chata tem que ter outro jeito né tem que ter enfim tem que ter tem que ter uma mamá próximo próximo temos França com a gatíssima Patrícia Kass e a música que eu não sei traduzir direito calma em inglês and it had to be done como é que gente eu não tô conseguindo traduzir pra português tem de ser feito fala de novo tem de ser feito tem de ser feito é alguma coisa assim enfim enfim basicamente os meus comentários foram é uma versão sapatão da EGT Piaf eu gostei mas ficou muito na média e eu acho eu achei muito legal que ela tipo tava bem loucona assim no final fazendo aquela dancinha é só pra dar um close assim mas eu achei uma apresentação massa não foi tipo gente ai ai eu achei eu achei bem e foi muito engraçado que a gente tava vendo ontem e o primeiro comentário que eu fiz foi da França foi que eu cheguei que falei assim gente a França nessa época só fazia sujeira só fazia merda e ai e ai boom gente vem aquela gente é muito louco porque assim não tem staging mas assim quando ela tem uma presença fortíssima e quando você tem uma performer com uma presença fortíssima no palco você não precisa de muito staging pra ter uma apresentação foda e foi muito isso pra mim e e eu achei a música muito boa também então teve uma combinação de música e a performer sabe e assim é eu achei muito incrível e assim eu acho que é muito vem dela mesmo assim tipo eu acho muito louco eu acho muito louco quando você tem uma performer que é tão expressiva a gente tava falando que ela não era expressiva no rosto mas era expressiva na dança e na expressão corporal exato e eu não sei eu achei ela toda muito expressiva pra falar a verdade e eu gostei gente eu gostei foi o meu primeiro sim da noite é isso então eu amei eu amei eu fiquei muito surpreendido porque no começo eu não dava nada no começo da performance no caso né eu não dava nada pra ela eu também estava apostando no histórico cagado da França mas o que rolou foi que eu fui surpreendida positivamente amei e também foi o meu primeiro sim da noite é então assim ela arrasou eu acho que o uso do palco foi muito bom do tipo o foco é ela tem esses adornos esses enfeitos esse cenário nas projeções mas o foco é ela e ela canta pra caralho né tipo foda-se ela canta pra caralho e tipo eu quero saber mais dela eu quero escutar mais coisas dela eu quero ver mais coisas dela me deu vontade sabe de conhecer ela a Patrícia Carras então eu fiquei muito muito feliz que a França veio e assim e veio mandando uma chanson francese dramática que propositadamente tem uma estética vintage e funciona pra caralho e eu gosto 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 muito 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 arrasaram demais 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 um comentário só sobre a canção de Israel o Rui disse que ter uma israelita e uma palestina cantando sobre a paz foi histórico televoto cagando tudo gente eu não capítulo eu não fazia ideia que era sobre isso é a gente não fazia ideia nenhuma a gente tá aqui se for não fala mesmo não essa não eu vou falar uma coisa essa é a diferença porque esse tipo de a nossa opinião pelo menos a minha opinião de 2009 foi opinião de pessoas que ligaram o Eurovision na noite pra assistir que maior parte das pessoas que votam é assim né então eu não fazia ideia que era uma tipo esse esse é o tipo de informação que você pega se você acompanha desde o início né que eu não fiz em 2009 né então eu acho que adiciona uma camada de tipo de botar a fé na performance mas eu continuo achando a música chata mas dou mais valor pras gatas que eu já dava valor porque elas são fierce elas cantam pra caralho elas performam pra caralho todo o jogo de palco o jogo de cena de palco dele estava muito bom mas a música pra mim não rolou 10 pra mensagem da música 0 pra música em si pra mim enfim é isso mas obrigado Rui essa informação é realmente muito importante muito obrigado Rui спасибо e dando continuidade temos a Suécia com a Malena Herman e a música La Voie e gente a gente não sabia ontem eu fui ver depois Malena Herman é a mãe da Greta Thunberg a Ionali travada de ketamina no caso você não leu a minha mensagem no Telegram né Divina amiga ela é a mãe da Greta Thunberg não eu passei o dia todo costurando hoje eu nem entrei na internet então eu fica aí informação Divina comente muito obrigado por minha informação olha só a gente conseguiu capturar a minha reação genuína ao saber da informação na transmissão não tem coisa melhor do que isso isso que é televisão ao vivo pois sim temos a mãe da Greta Thunberg gente os mundos colidindo sim eu não acredito que ela é a mãe da Greta Thunberg velho ela tava muito travada no palco caralho é gente gente é muito é muito tosco a gente falar mal da Suécia a gente é tão acostumado com a Suécia sendo incrível powerhouse só que essa essa coisa incrível powerhouse só começou 2011 tipo antes disso a Suécia não era isso quer dizer não estava numa onda baixa né porque a Suécia foi powerhouse lá nos anos 70 também né mas gente deu tudo errado daquela performance começando pelo vestido fala só um comentário a parte o Fábio disse aqui que as preferidas dele de 2009 eram Estônia Armênia e a França com menções honrosas para alguns outros países mas imagino que eu esteja na minoria aqui entre nós você não está na minoria acompanhe continua olha a gente vai fazer os nossos votos de pontos no final e eu tenho certeza pelo menos eu eu tenho certeza que eu vou que o meu overlap com de vocês não vai ser inexistente gente não calma em 2007 a gente concordou em todas a gente não concordou na ordem mas todas estavam dentro quase todas esse ano eu acho que a gente vai fazer vai ter muitas divergências enfim Suécia gente o que eu quero da Suécia é aquele vestido para passar o pó aqui nos móveis da casa gente porque está tudo muito empurrado já usaram aquele vestido para tirar pó né porque ele tinha um degradê nas penas da cauda que parecia muito que o vestido estava sujo eu fiquei agoniadíssimo assistindo aquilo enfim os meus comentários para essa apresentação foi tipo realmente era a Iona Lee tipo travadíssima tipo adesada o vestido não tinha primeiro que o vestido não tinha nada a ver com a música que a música era uma música mais tipo upbeat tinha uma coisa tipo tinha uns uns dançarinos em volta e a gata tipo travada naquele vestido eu fiquei agoniado por ela porque claramente tipo o corte daquele vestido é um corte que é difícil você se movimentar dentro dele né que é esse corte sereia não tinha nada a ver com a música só deixa eu falar a música era uma pópera só para deixar para quem não está ouvindo a música era uma verdade é mas enfim tipo da minha visão não tinha nada a ver com a música a gata tipo branquelíssima com o cabelo platinadíssimo no vestido branco e aquelas projeções mal feitíssimas que claramente alguém gastou tipo 15 minutos de um dia tipo chamaram um frila para fazer as projeções e ele cobrou tipo assim é sem coroas suecas aí ele foi lá fez em 15 minutos entregou o arquivo para para a produção eles nem abriram antes do show para ver como é que estava e aí tipo quando bate o fundo branco e a gata some gente ó gente você está falando a projeção gente que projeção era simplesmente ligaram gente botaram deve ter um lance máximo é isso não tinha projeção quando chegar a hora você aumenta e bota branco porque foi isso gente é branco tudo fica branco e gente literalmente fica branco a ponto de você não enxergar divina falou que ela desaparece é realmente ela desaparece do palco você não enxerga é um momento gasparzinho é eu ah tem outra outra coisa fora tudo isso que elas falaram que eu concordo em tudo aí tem o meu comentário específico que é era uma pópera ou seja isso também é um trope do Eurovision ele tem um índice de aparição médio baixo mas ele existe que é músicas pop em que o cantor pode fazer canto lírico e aí ele também canta em tão popular e tudo mais o exemplo mais recente que tivemos recentemente e muito bem sucedido é Kate Miller Heidke com Zero Gravity que é o oposto em termos de de tudo a essa da Suécia adivina fazendo então e essa gata sueca mãe da Greta ela na parte na parte dos versos em que ela cantava no popular e na voz de peito dela ela claramente estava sem voz a hora que ela subia pra voz de cabeça e entrava na tessitura do lírico dela a voz dela magicamente aparecia e aí quando voltava pra baixo a voz dela desaparecia então assim isso pra mim é um corte de 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 egese muito grande e tipo ajudou a deixar o que já não estava ruim pior então assim Suécia um dia da caça outro do caçador né Moris é e fica grande pergunta como que aquilo ganhou o Melfast exato como que aquilo ganhou o Melfast pois é é isso ah olha não 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 calma o Fábio Barbosa coming with the facts por isso que é importante a gente ter pessoas que sabem do que falam ao contrário de nós três no chat inclusive esse nosso nossa live o Eurobarros desse projeto todo ele é um reflexo do mundo em que as pessoas que não sabem do que estão falando é que ganham a fama e o rosto e o poder de comunicação e as pessoas que sabem do que estão falando cochicham no ouvido delas esse é assim que funciona o mundo capitalista não 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 nós 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 desconstruímos isso através do nosso chat nós falamos os nomes das pessoas e nós canalizamos o nosso poder comunicativo para trazer as informações corretas e nós assumimos o nosso papel de aprendizes ignorantes e comunicadores enfim fala qual é o nosso então o Fábio disse o seguinte digamos que o excesso de luz é conceitual não se vê mesmo nada e só resta la voar no refrão pelo menos ah então eu acho que se a música fosse boa talvez eu teria capturado esse conceito é porque é isso não eu entendo não não eu não tô eu peguei o conceito só que não eu entendo eu entendo eu entendo se eu acho que se fosse uma coisa que eu estivesse gostando e ia acontecer se eu ia ficar assim oh nossa o que que aconteceu só que é ruim então fica tudo ruim então eu acho que fica aquele momento de tudo que é ruim e daí quando surge essa coisa que é pra ser conceitual ela fica ruim por questão de inércia porque você não sabe o Fábio disse que era piada badum não gente gente você fala que é piada daqui a pouco sei lá é isso gente eu beijou minha boca Fábio Barbosa foi maravilhoso sabe o que eu vou fazer eu vou adotar não foda-se a partir de agora é o que eu vou adotar quando eu tiver comentários sobre essa performance eu vou falar isso vamos transformar isso numa verdade é louca é a interpretação da música gente desculpa uma música ruim dessa eu vou interpretar do jeito que eu quero obrigado Fábio Barbosa adorei sua interpretação vamos adotar vamos enfim depois da Lavoie o que nós temos temos a Croácia com com o Igor Kukrov feature Andrea com a música Jepa Tena que significa ah beautiful Tena Tena é o nome então Tena bonita gente ai tipo revolutionary girl e o Tena bom eu gostei dessa apresentação eu acho que até agora nós estamos já na quinta apresentação da noite e pra mim não tinha nenhuma que tinha acertado muito a minha simpatia eu achei essa também bem na média eu gostei o boy era gatinho tinha um sex appeal um carisma ele cantava bem e a gatinha que estava que apareceu também também cantava bem tinha uma tinha uma curiosinha tinha uma coisa legal ali mas estamos na quinta apresentação da noite e nada me fez inundar o meu porão então é isso ai gente você sabe que eu sou a louca das baladas balcãs balcânicas eu amei assim eu não achei não foi no meu sim foi no meu talvez mas porque eu achei que faltou alguma coisa ali tal mas mas eu gostei da música e eu gostei das vozes eu achei as vozes muito bonitas eu acho que começou sendo parecer ia ser uma coisa pretenciosa sabe que o menino tinha uma pose assim sabe tipo ah eu sou foda só que daí ele começou a cantar e ele ele entregou bem a música assim e eu pensei não tá esse menino canta bem então tá vou prestar atenção em você e eu achei muito bonito e teve um momento também que as meninas estavam vestidas de preto e daí a cantora ela troca pra branco eu não vi isso acontecer e é quando ela começa a cantar vocês lembram disso? lembro eu lembro que tipo tava todas as meninas de preto e de repente surgiu uma pessoa de branco eu não sei então eu não sei se ela surgiu ou se ela era uma das meninas e trocou pra branco eu não lembro eu sei que surgir ela apareceu ela aparatou então teve esse momento então assim ah eu achei assim eu achei o que? o Rui tá avisando que o gato da Croácia Divina está vivo ele faz esse aviso porque depois de eu ter falado o que fazia uma pessoa que já estava morta na edição passada você ficou querendo você ficou querendo um cara que já tinha morrido mas assim gente a diferença entre vivos e mortos é praticamente nenhuma a gente já tá vivendo no pós-apocalipse então acho que querer tipo desejar alguém que já morreu é quase que um cotidiano o limite entre morte e vida ele tá muito difuso é a banda o Florentins é a banda então isso explica porque ele só tem um álbum lançado que saiu inclusive em 2010 e nunca mais eles lançaram nada assim acho que depois saiu um single mas assim pra deixar de dica pra quem tá assistindo quem não conhece essa banda tem um esqueci agora se o nome do disco deles é Lisboa Tropical ou se é Tom de Limão não sei eu só sei que tipo eles tem um disco que é muito bom e que vale a pena ouvir inteiro do começo ao fim a performance pra mim é muito gostosa é colorida animada tem o percussionista rebolativo que tipo me deu 100% vida tipo ver ele completamente animado entregue na performance e é isso eu amo essa foi a primeira performance da noite que realmente me deixou animada então pra mim fala fala Cis não eu ia dizer eu concordo com o que a Divina falou mas a gata tava sofrendo um pouco no vocal a minha impressão é que ela tava nervosa essa foi a minha impressão pelo menos deixa eu só encerrar meu comentário como eu eu acho que eu já tinha visto essa apresentação há muito tempo atrás mas eu não tinha memória eu tenho memória tipo do da música né de ouvir a versão de estúdio então tipo a apresentação em si por conta do vocal dela me deixou um pouquinho mais pra baixo tanto que acabou tipo caindo um pouco no meu ranking é mas no geral a minha reação foi positiva sim eu gostei eu amei a música eu achei a música incrível e novamente a apresentação foi muito boa o band acting inteiro performando ela interagindo com eles e tudo mais foi muito muito foda e a música é muito boa eu gostei muito da música muito 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 é é engraçado porque pra mim foi o que Portugal quase sempre faz que é uma música muito boa mas sem muito impacto e eu assim eu achei engraçado vocês falarem que gostaram do stage porque eu não gostei eu achei o stage bem blé eu não gostei daquelas cores eu achei que ficou bem blé e bem gente é isso gente eu não assim como a questão de como assistir a música é incrível eles são uma banda boa então é legal assistir só que ainda pra mim fica aquela coisa que sempre fica com o marido da apresentação de Portugal que é tá e o impacto sabe eu não sei eu acho que não que se precisa eu falo isso no sentido tipo não no sentido de tipo tem que ter explosões e tal no palco e tem que ter um momento uma troca de como é que é a key change né ou alguma coisa assim sabe mas eu chamo esse negócio de magia do Eurovision alguma coisa mágica e nunca eu nunca a única a única canção de Portugal que eu vi até hoje com essa magia foi o recidor de 2017 né então tipo parece que sempre falta alguma coisa eu não sei tipo é isso eu adorei a música a música é muito bonita mas é isso e precisa de mais disso pra me chamar minha atenção Portugal ficou no meu talvez é isso é olha o você vai ser muito criticado assim é pelo pelo Portugal inteiro no caso não pelo branco é vamos lá o Rui disse que aflodiliza o grupo no festival da canção daquele ano eles perderam o televoto eles ganharam o festival da canção com votos dos júris e quem ganhou o televoto foi uma berraria pegada tô imaginando que seja uma música pop muito uh uh o Fábio Barbosa disse essa era a fase em que o televoto no FDC queria enviar pop balcânico todos os anos e aí o Rui lhe indaga Daniel Beck o que poderias ter mais uau numa música folky me explica não faz sentido olha eu vou falar o seguinte uma se você pra mim pra mim assim o baseline de uma música mais folky country não country mas assim pra mim assim Holanda 2014 pra mim aquilo é como você faz uma performance mais uma música mais mellow mais intimista como você faz uma música daquela brilhar no palco é aquilo que eu quero é aquilo que eu vejo então e não vou dizer que é fácil fazer aquilo não vou dizer que é fácil é bem difícil é difícil você conseguir fazer isso mas é possível então então sei lá e mesma coisa foi 2017 foi a mesma coisa 2017 houve aquela magia que pra mim sempre faltou entendeu então pra mim tem coisas a ver com usar tipo jogo de câmera usar bem o carisma do e a moça era muito carismática sabe talvez eu acho que o jogo de câmera pra mim pareceu muito genérico eu queria talvez um jogo de câmera mais sei lá mais elaborado talvez mais focando muito sabe não sei não sei eu tenho a impressão que falta alguma coisa é uma coisa que eu sempre sinto com várias apresentações de Eurovíde em geral mas e particularmente de Portugal que eu vi até agora desculpa gente eu acho que é muito corajoso de você fazer uma crítica dessa quando grande parte da nossa audiência é portuguesa mas quem sou eu pra criticar gente eu não vou eu não vou é isso gente pra mim eu gosto muito das músicas eu gosto das músicas eu amei a música eu vou mas pra mim o Eurovídeo é muito as performances do Eurovídeo é muito mais que música e eu procuro outras coisas e assim fazer o que nossa divina tá tão linda agora que você chegou perto assim eu tô não é pariu gente eu tenho que ser eu tenho que ser eu tenho que ser eu tenho que ser sincera não mentira não foi só 2017 2019 também teve a coisa que pra mim eu precisava mas 2019 é o ano que tem que ser cancelado né gente Conan Osíris não tem sido qualificado é o crime na história do Eurovision vamos então vamos deixar uma coisa ah bom eu achei que você não ia citar agora sim tá conversando não e aquilo foi um crime aquilo é um crime mas 2009 inteiro 2019 inteiro foi um crime né gente então enfim desculpa Portugal desculpa Portugal assim eu gosto eu amo gente quem me conhece sabe que eu amo eu amo Portugal amo a cultura portuguesa eu amo as músicas provavelmente eu vou ouvir Flor de Elis sim sabe esse ano a música da Elis é uma das músicas que eu ouço no meu Spotify porque eu gosto muito da música então mas mas pra mim quando eu vou pro Eurovision eu quero ver mais tem que ter mais coisas tem que ter mais é o Fábio o Fábio falou um comentário que na verdade muita gente ficou com essa impressão em 2019 do Conan que o Conan Osir estava participando do Eurovision de 2039 né é é isso enfim gente é o gajo do futuro é o gajo do futuro é o gajo do futuro mas andiamo ai gente aparece notícias do mundo de lá diz quem fica o Rui disse que a Elisa estava a fazer versões de medo de sentir Waterloo em ukulele deve ser na live do Instagram dela depois verei ai já pensou a Elisa cantando Waterloo em ukulele deve ser muito maravilhoso me perdoa todo mundo é eu vou fazer o comentário um pouquinho polêmico talvez vocês queiram me cancelar depois disso mas eu detesto ukulele eu tenho aversão ah você não é a única você não é a única agoninha me perdoa ukulele é igual flauta doce é um instrumento eurovisivo eurovisivo não divisivo mas também eurovisivo vide 2013 vencedores 2013 2013 né ah não a Elisa a Elisa fez essas versões no home concert de hoje que nós não vimos ai escolheram Waterloo enfim depois a gente vamos para a próxima 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 que o tempo corre próxima nós temos Iceland Islândia com a gatinha Johanna com a música Is It True? mas eu pergunto para vocês é verdade gente olha olha eu acho que mentira não é mas continue assim foi uma apresentação que foi tudo muito ok ok e foi ok assim eu não consegui eu não consegui ficar empolgada e eu não consegui entender porque eles tiveram tantos votos assim é isso é eu achei eu achei assim eu achei a apresentação muito bonita com exceção talvez a parte do golfinho gigante no fundo pulando no Epitodolphin né essa parte talvez tenha sido um pouquinho my hand is a dolphin sabe mas o mas eu achei ela tudo muito bonita ela ela tava muito bonita muito radiante ela canta ela cantou ela entregou a música e ela é muito carismática mas eu mas assim essas foram as coisas que eu vi mas ao mesmo tempo eu também tô com a divina assim que eu não a música é muito ok e eu assim tipo tá é bonito e aí fim sabe pra mim foi isso é bonito é bonito e fim então também não me não me causou furor fala a minha anotação é sobre a Islândia não é verdade é verdade é verdade é verdade próxima 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 next temos temos a Grécia olha com Saquis Rouvás com a música This Is Our Night gente essa música essa música ela tem ela tem o cheiro ela tem cheiro tipo tem o cheiro daquela pista da The Week 3 horas da manhã com o suor da virilha dos homossexuais subindo assim, que forma uma leve névoa na altura dos seus olhos, faz o olho lacrimejar um pouco, e é aquele suor que é uma mistura de ketamina com GHB sabe, você consegue sentir esse cheiro emanando da virilha das gays, porque é uma coisa muito The Week e a performance deu exatamente isso então assim era tipo uma barbisona que saiu diretamente do surubão de Mykonos pro palco do Eurovision e ela tava ali eu amei que abriu a performance com Hans Performance, uma coisa diretamente chupinhada do Vogue, e aí a gente teve tipo um hino de Ibiza pra mim tem aquele gostinho de Tel Aviv Pride sabe, da parada de Tel Aviv com aquele suorzinho do sovaco de uma praia grega sabe, é isso gente, eu tô muito chocada com essa descrição com esses detalhes assim, mas gente olha, é engraçado você falar é como se você estivesse escrevendo o Curtiço aquela obra clássica da literatura brasileira só que sobre uma canção da Eurovision né mas é muito engraçado você falar isso porque muitas das canções da performance do Eurovision é de trazer um mood né, trazer um clima pro palco e você falar isso é exatamente sabe, é exatamente as coisas que eu busco numa performance por exemplo em Portugal eu não sinto o que que tá acontecendo tem uma pessoa tem uma música muito bonita sendo cantada por uma cantora é isso em uma banda a banda da Grécia tem toda essa descrição que você fez é isso é esse tipo de coisas que sabe chamam não, mas dito isso então você se descrever significa a performance atingir o objetivo entendeu mas fala amiga você tá achando que eu tô falando isso como se fosse um elogio mas na verdade é uma crítica olha eu acho assim você pode achar isso ruim eu acho isso que você se sentiu incrível no entanto eu digo assim o comentário que eu fiz aqui é que eu achei a música boa é um Eurodance que eu achei muito bom mas eu não gostei dele e gente é a segunda vez que ele performa no Eurovision ele performou em 2004 se não me engano também com uma música que é a mesma coisa eu amo é a minha anotação aqui foi Yes, Beach Work Dancezão, Delícia e Staging Incrível inclusive é o meu segundo staging favorito desta noite é esse porque tinha vários elementos vários momentos e eu gostei da bicha performática sim eu amei a música porque a música é um Eurodance trash delicioso de tocar na pista e bater muito cabelo balançar muito bracinho no ar e eu amei gente foi uma das minhas favoritas desse ano ai gente eu não gostei uma coisa que eu não gostei foi quando ele rasgou a camisa primeiro eu já não sou muito fã dessa vibe segundo porque ele estava copiando o Dima Bilan que tinha feito isso no ano anterior é, tá bom ok eu acho que vocês sentiram muito mais essa performance de grácia que eu nossa eu gostei muito eu gostei muito muito não é porque pra mim é quase uma memória afetiva assim, tipo esse cheiro e essa vibe é, então eu sei a Ref eu nunca vivi a Ref da Divina mesmo porque a única vez que eu estive na The Week em São Paulo eu estava low que se mal de remédio para emagrecer vodka e ketamina então eu estava assim em outer space pera perdemos a drag amiga o que? essa é 2009 causando furor sem sem prometer é eu 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 depois só entrei na The Week quando a Alaska foi fazer show de banda e isso já foi tipo agora então assim eu fiquei anos sem pisar lá graças a Santa mas é isso histórias da noite paulistana amores vamos voltar próxima apresentação nós temos a Armênia com Inga Janusz com a música Jan Jan eu achei que era Jan Jan mas é Jan Jan eu amo tudo pra mim tênis 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 across the board é isso eu coloquei queens sleigh tênis 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 é muito perfeita as roupas são belíssimas emocionantemente belíssimas as roupas nossa são talvez os melhores vestidos da noite é tipo talvez o melhor figurino da noite seja esse é muito bonito eu quero aquele azul pra minha vida e a música é muito boa e elas são muito boas e tipo carisma pra dar e vender ai tipo tudo eu vou só eu falei aqui fala fala pra mim essa apresentação é tipo Eurovision perfection assim é isso que eu quero ver na Eurovision eu quero ver tipo a cultura de um país que eu não conheço eu quero ouvir a música desse país que eu não conheço eu quero me apaixonar por essa cultura diferente eu quero me sentir instigada a querer saber mais sobre cada detalhe da apresentação sobre cada abordado do vestido sobre cada cada pedaço da construção da música cada pedaço da coreografia então pra mim tipo essa apresentação foi tipo serviu 10 ding dong o que eu botei aqui ah eu botei um negócio aqui que elas fizeram aqueles projetores verticais no palco elas botaram umas cortinas pra projetar que ficou bem legal ficou bem lembra que tinha uns um dos dezenas de milhares de projetores de projetores de desculpa de de telas que tinha naquele palco eram umas telas mais verticais que ficavam no fundo na frente do gigante e aí elas projetaram umas cortinas e ficou muito legal porque parecendo cortina mesmo eu botei aqui que eu achei que elas desafinaram um pouco eu botei que eu gostei também mas eu achei que elas desafinaram um pouco eu senti isso um pouco assim que teve momentos assim que struggling assim mas entrou no meu sim de qualquer jeito eu não sei se vocês notaram que elas desafinaram mas eu não sei se vocês notaram que elas desafinaram um pouco ai não importa pra mim não importa olha tem algumas coisas em termos de performance e eu posso falar isso enquanto performer tem algumas coisas que é tipo eu acho que em algum em alguns níveis quando você consegue entregar excelência em num contexto geral pequenos erros no percurso são porque assim eu não percebi isso então tipo pra mim como a performance tava toda muito forte mesmo que isso tenha acontecido e tenha sido claro talvez pra mim não foi um detalhe que me capturou a atenção porque eu tava tão envolvido com o restante do contexto sim não gente eu assim eu concordo não tem performance perfeita euforia não é perfeito gente então tipo e e assim mas eu anoto essas coisas porque como a gente tava fazendo um júri eu falei assim porque chega na hora que você tem que ranquear as coisas e ai as vezes se você tá as coisas que tão tudo lá no topo ai os detalhes entram em jogo é por isso que eu anoto mas essa foi uma dos meus sim é por isso que eu anotei isso enfim gente minha questão é a seguinte depois que eu escutei as faixas separadas de cada camada de Bohemian Rhapsody do Queen eu tenho aqui quem quiser se comunica comigo que eu passo e que entre em várias camadas o Fred Mercury desafina mas desafina lindamente sem medo de ser feliz isso foi parar na gravação final e ele era tão foda que ele desafinava e ficava bonito não é uma semitonada que me assusta se a semitonada funciona ela funciona mesmo sendo um semitonada é isso ok eu não vou discutir com a musicista temos comentários no chat ou não? temos comentários no chat nós estamos com problemas de conexão pelo visto algumas vezes o programa de streaming cai a 0 kbps por segundo depois volta os meninos avisaram aqui a nós que já caiu umas 3 vezes ficaram alguns minutos fora vai e volta ok tô tentando aqui identificar o problema mas não dá pra fazer muito sem interromper a conexão tentar um reparo e voltar então vamos seguir obrigado mas o Rui disse o seguinte ah, pequenos erros não e vocês malharam na Geórgia em 2007 incoerências não em 2007 a gente gostou o que a gente não gostou da menina foi o vestido eu lembro a Geórgia em 2007 a gente gostou que a gente achou que o vestido não ornava isso que eu lembro não, mas aí é que é o seguinte tipo, um figurino ele não é um pequeno erro entendeu? um figurino não é um erro de performance vamos ser justos uma projeção não é um erro de performance entendeu? um staging não é um erro de performance erro de performance é uma desafinada um tropeço um escorregão um nervosismo da hora um erro da coreografia isso é um erro de performance agora coisas que são pensadas antes coisas que são planejadas para aquele momento claro que assim a gente não sabe o contexto do babado vai que a roupa que a gata ia usar no dia deu um beônico para ela entrar no palco e ela teve que trocar de roupa pode acontecer? pode acontecer mas assim é esse tipo de coisa a gente tem que pontuar divina está é o lugar de fala dela é o lugar de fala dela é o lugar de fala dela é verdade não neguemos enfim gente mas é isso eu ainda acho que é uma das melhores da noite eu também também próxima então nós temos Mother Russia com a gatinha Anastasia Prykodko com a música Mamo que aparentemente é um outro nome para mãe também tem mama e tem pelo menos é o que na tradução da letra traduz para mãe então talvez seja talvez em russo tenha todo um outro mas é para ser mãe também eu não acredito para poder eu nunca tinha visto essa 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 grafia para mãe tanto que na segunda parte da 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 música ela começa a falar mama né sim então enfim eu não procurei a letra porque ain't nobody got time for that ai desculpa eu fiz eu fiz a lição de casa né mas a gente amiga tá bom quando a gente teve o exercício de ontem você tinha acabado de acordar você tinha um dia inteiro pela frente eram quase duas horas da manhã que eu fui dormir eu tive que lavar a louça antes de dormir eu acordei hoje eu fui costurar eu sou mamãe de família eu tenho que amamentar meus filhos eu não tô aqui brincando eu tô fala da moça fala do mamu o que que você achou do mamu Divina? gente eu entro muito no personagem eu não consigo parar é basicamente o que que Divina achou da mamu? é a música era uma música muito emotiva que passava muita emoção acho que aquela coisa que a gente falou do stage e do uso das projeções e de usar todas as possibilidades que o palco dava acho que por ser o ato da casa ele teve uma vantagem sobre os outros tanto que pra mim foi o melhor exemplo de usar todos os elementos possíveis e imagináveis dentro de uma performance que era uma performance extremamente simples né que era basicamente a gata ali cantando entregando 100% eu amei a performance e eu acho que as projeções com ela envelhecendo enquanto ela cantava sobre a mãe e eu não entendendo porra nenhuma do que ela tava falando eu tava emocionadíssimo assistindo e pra mim foi uma das melhores da noite eu concordo eu achei que é uma ideia foi uma ideia muito simples é simplesmente a própria cantora nas projeções todas e ela vai envelhecendo ali na trocagem nos efeitos especiais e aí que você consegue entender um pouco mais o contexto e conforme ela vai envelhecendo na projeção ela começa a chorar e aí a própria interpretação da gata ao vivo começa a ficar mais emocional ela solta tudo mesmo ela manda as regras locais pro caralho porque o que importa ali é a emoção e eu acho que foi foda eu me surpreendi muito e foi uma uma apresentação muito trabalhada em progressão e foi muito bem trabalhada em progressão eu fiquei bem surpreso e eu fiquei muito muito feliz eu também foi uma das melhores da noite pra mim com certeza sim concordo com tudo e eu queria comentar uma coisa assim eu achei a performance muito visceral e e isso não é uma coisa que acontece no Eurovision todo dia porque o Eurovision é muito aquela coisa de produção tudo muito certinho tudo muito o que vamos deixar claro eu não sou contra isso eu acho que existe espaço pra isso acho que pode ser muito bonito pode ser mágico quando você as coisas são todas bonitinhas se eu não gostasse disso eu não estaria assistindo Eurovision mas ver uma performance daquela sendo completamente foda-se tudo isso vamos ser visceral mesmo e funcionar porque funciona sabe foi muito impressionante eu fiquei assim olha e detalhe a Rússia até acho eu não sei se ela sempre mas pelo menos ela tem não sei se ela sempre mandou mas pelo menos a parte das vezes ela sempre mandava músicas em inglês e dessa vez mandou uma música em russo inteira então teve todos esses sério eu fiquei muito impressionado e eu acho que talvez eu não lembro de ter uma performance tão visceral de todas as performances que eu já vi no Eurovision até hoje e como isso funcionou naquele palco só que tu estás a esquecer das Tattoo em 2003 que foi em russo também não gente mas é verdade é verdade as Tattoo foi em russo mas é diferente assim não não divina divina é que eu estava comentando que eu achava que a Rússia não tinha mandado músicas em russo mas o Cairo me corrigiu em 2003 a Rússia mandou as Tattoo com uma música em russo então não era a primeira vez que eles mandavam uma música em russo era isso era isso eu queria comentar uma coisa já que chegamos no assunto do Tattoo é que toda vez que eu comento com alguém que eu estudo a língua russa e que eu gosto da cultura russa no geral as pessoas me perguntam se eu sou fã de Tattoo porque aparentemente entre todos os brasileiros que estudam russo todos eles começaram a gostar de russo por causa do Tattoo mas eu nunca escutei Tattoo tipo uma coisa que você ficou sabendo depois eu nem sabia que elas eram russas mas é isso foi muito louco e normalmente a gente tem essa coisa dos países host não se importarem muito com a performance e eles arrasaram você arrasou gente eu amei também arrasou arrasou eu fiquei olha eu queria mais performances assim no Eurovision assim mais recente eu acho que está faltando uma coisa desse jeito assim sabe quero ver de novo performances assim fala vocês vamos lá que o tempo ruge e a Rassapokai é grande bora next we have a Jem a Zerbaijan com a a Aizel e o Arash com a música Always Bom o meu comentário é muito rápido eu vou fazer ele e eu vou dar um pulinho no banheiro rapidinho para fazer um pips basicamente eu gostei da dupla eles são bem carismáticos achei um pouquinho over o negócio tipo dos contorcionistas e etc mas foi uma boa apresentação que eu gostei é isso eu disse que é uma farofona deliciosa a música é incrível eu amei é uma farofa incrível os performances são incríveis assim como a Divina falou e eu só achei o staging duvidoso que acho que vai ao encontro do que a Divina falou também da questão dos acrobatas e tudo mais enfim eu gostei bastante e está com um asterisco e então entro na minha lista de favoritos bom eu sou a a louca das farofas né gente então gente eu amei tudo e e assim a música é muito boa a música é muito boa eu não achei o staging duvidoso eu achei o staging on point eu achei o staging o que eu quero de um staging de farofa é aquilo aquilo pra mim é o que eu quero de um staging de farofa e sim uma das tá no meu tá no meu top também a Azerbaijão inclusive costuma entregar pelo menos até onde a gente viu até agora costuma entregar boas coisas com exceção de 2011 onde eles vieram uma merda uma merda horrorosa e ganharam olha tem uma pessoa aqui no twitch chamada dinkyd2016 e ele chegou hello what language is this portugues is portugues madafucka brazilian portuguese bitch and sometimes brazilian e sometimes a mixture between brazilian portuguese and european and portuguese by me é isso exato o Rui disse que o Azerbaijão ganhou em 2011 por causa dos sim cards comprados ai gente tem essa história ai que o Azerbaijão comprou volta gente eu assisti algumas de 2011 vou falar 2011 inteiro é ruim a gente vai assistir 2011 em algum ponto porque eu quero ver esse expresso da bagunça quente eu quero ver nossa é muito ruim eu amo descarregamento ao vivo gente não mas não é não mas não é legal é ruim de chato mesmo 2011 é ruim de chato enfim ah e segundo próximo ah o dinky é do reino unido e ele tá dizendo que no meu tweet tá reportando que eu tô jogando tweet sings não não tô jogando tweet sings fazer o que né é não vou mudar agora gente desculpa não vou ocupar meu tempo vai se aparecer alguém é mas é isso próxima ligação então próximo nós temos Bosnia e Herzegovina com com acho que é uma banda chamada Regina com a música Bistra Voda que significa água limpa gente eu vou falar rapidinho que agora é minha vez de ir no banheiro a Bosnia bem nadinha muitas poses é isso gente meu comentário também vai ser rápido que é um simples no eu detestei o cara parecia o professor Lockhart do Harry Potter e nada animou tipo nada é muito triste quando você tá tipo assistindo Eurovision ainda mais depois que a gente veio da sequência Grécia Armênia Rússia Azerbaijão aí vem tipo Bosnia você fica tipo really bitch this is what you're gonna bring me really like I mean really like I'm not fucking watching Eurovision to see a guy do such a boring performance ok e é isso gente por mim a gente já pulava pro próximo mas o Beck foi mexer então então a gente vai ler os comentários do chat vamos lá pronto eu mudei mudei agora estamos no tweet classificados como podcast talk shows and podcasts pronto o Fábio disse vamos voltar então pro Azerbaijão o Fábio disse que o Azerbaijão é uma farofona de fato e pensar que o Azerbaijão ganhou dois anos depois com Running Scared foi o comentário que o Beck fez de 2011 o Rui disse que é algo tradicional daqueles lados valoremos falando da Bosnia sim eu notei eu percebi que é uma questão de música tradicional local e tudo mais mas eu não gostei gente desculpa lá e assim meu problema nem foi a música em si eu achei a música chata foi anticlimática mas eu não achei ela uma bosta só que assim todo o resto só estragou tipo não valorizou a música tipo botou ela pra baixo então pra mim é isso então vamos para o próximo com a Moldávia Moldávia com a Nelly Chobano com a música Hora de Moldova que eu imagino que seja Hora da Moldova deixa eu ver se é isso mesmo não 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 é Hora é Dança Dança da Moldávia Hora e Dança gente perfeito perfeito sim olha só gente eu tenho uma pergunta quem é Mirela? exato na mão da gata da Moldávia tava escrito Mirela quem é Mirela? mas amiga mas amiga amiga é verdade? there must be another way basicamente eu gostei da música é uma música bem com esse aspecto folclórico eu acho que tudo tava muito ornando assim eu achei muito interessante que tipo a Moldávia chegou a ganhar umas duas notas 12 duas duas notas 12 se eu não me engano e foi da Romênia uma da Romênia e uma é de Portugal não importa eu tô fazendo meu comentário você pode deixar eu terminar obrigado é desculpa chegou a ganhar duas notas 12 e eu fiquei muito emocionado vendo a gata tipo completamente feliz assim de ter conseguido a nota grande apesar de parecer que ela tinha certeza que ela não ia conseguir nenhuma mas eu gostei porque tem essa vibe folclórica tinha uns tinha uns pontos cruz nas projeções que eu fiquei apaixonado assim achei chiquérrimo tava bonito tava bonito eu disse minhas anotações peraí eu falei Balcan Beat Delícia dançarinos incríveis 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 e a gata era Firce e eu amo gente é música de festa é música animada enfim é a dança da Moldávia afinal de contas então é uma música de festa o Rui disse que não entendeu porque Portugal deu 12 pontos a isto era tudo too much segundo o nosso querido Rui Gonçalves Rui Gonçalves ah gente mas eu vou falar uma coisa o too much é um trope de Eurovision e nessa música funcionou sim tem too much e too much né há too much e há too much esse foi um too much que eu gostei pra caralho e se é uma coisa que a gente aprende no Eurovision é que existe espaço pro too much exato o Fábio Barbosa traz aqui eu acho que se tem se tem um lugar que existe espaço pro too much é o Eurovision é os dois lugares que há espaço pra too much na TV RuPaul's Drag Race e Eurovision é o Fábio Barbosa disse o seguinte o televoto português dava 12 pontos a Romênia ou a Moldávia com regularidade na época efeito imigração interessante repete por favor que eu não ouvi eu recebi uma mensagem de trabalho desculpa o Fábio Barbosa ele disse que o televoto português dava 12 pontos a Romênia ou a Moldávia com regularidade efeito da imigração dado interessante muito interessante interessante obrigado pela informação arrasou Fábio próxima imigração Moldávia amo sou apaixonado pela Moldávia desde Lucky Day beijo nossa próxima apresentação nós temos Malta com a gatinha Chiara com a música What If We e se basicamente não falasse dessa música a louca gente a vibe que eu peguei dela é que ela ia ser tipo a Bat Sox Maltesa Bat Sox é a gatinha do Everybody Needs a Man e que regravou Vulevu também naquela versão baixo cabelo aliás que não é uma regravação é uma outra música mas enfim não importa só o refrão que é igual o que eu ia falar tá eu achei que ela ia vir uma uma música essa coisa tipo vozeirão ia vir uma batida da madeira mas aí a batida nunca veio e aí eu fiquei cadê foi isso foi exatamente foi exatamente que eu senti também que eu vou dar os parabéns pra gata que eu acho que ela tem uma prisão de palco babadeira e que ela trabalhou ali o figurino de uma forma muito interessante durante a performance mas não entrou na minha lista de melhores da noite é pra mim também não meus cudos vão pra gata porque a gata é fierce e canta pra caralho tem carisma tem presença mas o que eu coloquei aqui a música prometeu e não cumpriu exatamente o que a divina disse foi que exatamente eu botei o que eu falei assim prometeu um dance anos 90 acertou na disney porque virou uma música de disney exatamente é tipo a música de introdução da heroína é o desenho da disney o ruiz disse o seguinte a quiara ficou em segunda em 2005 com a versão original da de 2009 copy paste quase total e o Fabio Barbosa mais uma informação sobre efeitos de migração em televotos de Eurovision é que com a Alemanha também aconteceu o mesmo em relação a pontuações elevadas dadas a Turquia interesting ah ah sim isso sim tem muita migração turca na Alemanha isso é verdade isso é muito interessante muito muito interessante de verdade de verdade de verdade muito obrigado a gente nunca tinha parado pra pensar nesses efeitos de fato não tínhamos próxima nós temos nós temos a Estônia com a gatíssima não não é uma banda é a Urban Symphony com a música aí eu vou tentar explicar Honda Yard que significa os nomads já que estamos falando de migração nossa sim a gatinha é ótima eu adorei tudo tipo figurino o staging tava muito legal foi um uso interessante das projeções o vestido dela tava lindíssimo assim tipo e a música é uma música muito bonita assim e a gata canta bem então tipo pra mim foi uma das expressões que recebeu uma nota alta olha eu eu fiquei completamente apaixonado por elas e descobri depois fui pesquisar elas são realmente um grupo com essa proposta de gatas tocando cordas e tal a vocalista se chama Sandra Nur Nur Msalu tanto que eu fiz uma piada ontem que ela é a gêmea perdida da Caxiuca das Perfume que é uma banda de J-pop que são as duas rainhas do franjão elas usam o mesmo cabelo e elas duas arrasam com esse cabelo e eu amei e foi foda demais foda demais a música é maravilhosa a gata que canta é maravilhosa o Rui falou que ela é uma divona e ela é mesmo e a proposta toda delas é muito foda e assim tudo muito bem trabalhado tudo muito bem feito é uma performance que é interessante porque eu acho que a proposta dela é muito sóbria é uma proposta de performance sóbria só que ela não é uma performance monótona muito pelo contrário não não e a música valoriza a performance a performance valoriza a música e tipo uau tipo uau e eu coloquei aqui também como uma das minhas favoritas é ah te concordo com tudo gente eu acho que pra mim o que eu senti é que a música é o ponto central da performance pra mim a música é muito boa é muito boa mas e o tipo e a performance tanto elas quanto o stage que foi bem não tipo não teve muito mas teve toda essa coisa meio de espaço assim que elas estavam meio que flutuando numa tipo no espaço assim tudo isso elevou muito a música assim sabe então era uma pra mim foi o tipo de performance que a música e aí elas com performance e o staging elevando junto assim trazendo aquilo e gente é isso pra mim é aquilo é isso que eu quero numa performance entendeu é isso é magia é aquela coisa assim sabe me deslocar pra um lugar e essa música e essa performance trouxe isso é a performance é completamente pra mim foi completamente central na música mas é isso pra mim é o que eu quero eu quero essa coisa assim antes quando a gente tava comentando de Portugal sabe que muitas vezes sinto essa falta dessa coisa sabe não me trouxe não me puxou eu chamo eu chamo de magia eu chamo de Eurovision Magic essa é a minha performance pra mim que tem Eurovision Magic gente o Fábio o Fábio é muito crush tenho que revelar ele disse o seguinte 12s across the board era um bom nome para um blog ou podcast fica a dica grátis meu Deus eu amei amei girl é isso a gente vai começar isso semana que vem louca não não vamos eu vou começar isso semana que vem já roubei eu acho que a referência a ballroom tem que ser pra drag então fica pra drag obrigada 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 Fábio olha eu eu paquerando o Fábio tão discreta amiga discretíssima sou eu a palavra descrição me define mas enfim Estônia Estônia próxima próxima então assim é engraçado porque as próximas a gente pode praticamente pular né não nós temos não 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 vamos mencionar falar uma frase cada um e pular pra próxima bora cu de vocês a próxima eu vou falar sim Dinamarca com acho que é uma banda ou é o cara não sei o Brink com a música Believe Again fala em vocês então faça fala em vocês é um artista é ele o nome dele é Brink amiga você falou pra eu falar e você me interrompe desculpa perdoa fala sobre a Dinamarca é um countering genérico poderia ser absolutamente qualquer ato americano que não faria diferença lembrando que os Estados Unidos não participam do Eurovision o meu comentário é fuck no gente eu não achei ruim não entrou no meu sim entrou no meu talvez e eu vou falar uma coisa eu acho muito sacanagem você dizer não tem espaço pra músicas de fora porque metade do Eurovision não existiria se não houvesse músicas de fora desculpa eu nunca falei que não tem espaço pra músicas de fora mas se você analisar essa música desde a construção musical dela até o sotaque texano forçado desse cantor dinamarquês ela parece uma música americana e ela não só parece uma música americana ela parece uma música tradicionalmente americana que representa um pedaço da cultura norte-americana de uma forma muito ostensiva e eu não quero ver isso no Eurovision por isso eu fiz a minha crítica obrigado beleza isso é que você não quer ver no Eurovision eu acho que tem espaço sim pra isso sim é música é música trazem isso e tem que ter espaço pra essas coisas sim sabe e eu gostei acho que ele fez uma apresentação country decente acho que ele cantou direitinho a música não é ruim a única coisa que eu falei que tem uns squads no meio da performance deles gente a minha justificativa é eu não gosto de música country a única música a única canção country que eu gosto é Jolene na verdade são duas Jolene porque é um clássico atemporal que transcende a música country e uma música country que não é country é pra ser um pastiche de country que é Not Fair da Lily Allen são essas duas graças gente é o seguinte é que quando eu olho pra isso eu tento eu tento não levar em conta o meu gosto musical pessoal eu olho pra isso eu tento o máximo possível não fazer isso porque eu acho que se você porque é isso eu vou olhar e tipo e eu vou dizer uma coisa uma das uma das performances favoritas e eu sempre vou falar dessas performances porque pra mim ela é épica Holanda 2014 é uma música country eu escuto música country não aquela performance e me fez escutar todos os álbuns do Common Linets e são incríveis e é isso eu acho que vocês tem que abrir a mente de vocês só digo isso o problema é que eu gosto de música eu sou uma garota eu sou uma senhora americana de 53 anos que mora em Dallas Texas olha pra mim eu sou um personagem diretamente saído de Dynasty você é a Karen gente falar com o gerente cadê o gerente nossa gente a gente ficou discutindo é isso vamos pra próxima nossa a gente ficou discutindo muito tá pai a próxima a próxima nossa a próxima a próxima a próxima realmente é tipo não a próxima é só uma frase gente bora tá vai fala Alemanha com gente o nome da banda que tá escrito aqui é Alex Swings Oscar Sings e a música é Miss Kiss Kiss Bang enfim gente eu vou falar eles tentaram em 2007 a Alemanha tentou com uma música de jazz eles tentaram de novo eles conseguiram errar mais eles tinham palmas pra Alemanha palmas pra Alemanha que conseguiu piorar que fez um que conseguiu piorar que fez um swing jazz péssimo nossa e assim gente eu fiz uma anotação aqui que é assim Dita Von Tease o resto tá podre joga fora esse é o meu comentário o que eu comentei que eu anotei aqui foi espero que a Dita Von Tease tenha ganhado muito dinheiro para fazer esse camel porque a performance é sofrível olha é isso gente é isso próxima ligação próxima nós temos a Turquia com uma Radize com a música Dunte Tek Dunte Tek falem vocês primeiros que depois eu vou dar eu vou dar minha opinião de expert em farofa sim então eu coloquei eu gostei da música eu gostei da música eu gostei da música eu gostei da música eu gostei do performance eu gostei da animação da gata a voz dela não tava segurando sustentando muito mas eu acho que no geral foi uma apresentação boa e ela tem uma vibe muito Mila Carvalho que pra quem não conhece era vocalista da Companhia do Calypso se você não tem essa referência na sua vida eu sugiro eu acho que é urgente urge que nesse tempo de obscurantismo da nossa sociedade em que todos nós estamos quarentenados ver a Companhia do Calypso na época da Mila Carvalho é essencial para que o ser humano consiga ainda ter esperança na vida é só ignorar o fato de que depois ela virou evangélica mas enquanto ela estava no início da Companhia do Calypso ela é maravilhosa então fica a dica pra vocês Cis? reforço a recomendação da relatora consigo sim enxergar essa ref consigo agora que você falou realmente eu consigo enxergar a ref e assim eu gostei muito da música no geral da apresentação no geral eu coloquei aqui que é uma farofa com sabor essa da Turquia é uma delícia mas os vocais da gata estavam duvidosos e ela foi realmente sustentada pelos backings então isso me deixou isso me deixou meio assim mas a música é um banger é eu concordo com o que vocês falaram eu botei aqui é um farofão a música é boa mas ela mas vocês falaram assim tipo ai ela deu umas não estava segurando o vocal eu botei aqui que ela canta mal ela canta mal ela canta mal pra caralho é isso e eu fico puto porque eu gosto de farofa eu amo uma farofa quando a pessoa cantar mal eu brocho e eu fico assim que merda eu podia estar aqui rebolando a minha raba e você destruiu a minha vibe gente eu acho que ela canta pra mim é isso gente tipo eu tenho essa tipo não dá pra mim não foi não foram pequenas desafinadas pontuais coisinhas da música foi o tempo todo o tempo todo tipo eu não entendi como que isso fez tanto sucesso pra mim fez sucesso porque farofa sei lá gente ah estava lá rebolando poder da farofa ai gente eu fiquei assim tipo eu sou da farofa gente eu sou da farofa então mas eu tenho essa coisa tipo gente você tem que pelo menos entregar a música e mano ela não entregou e daí eu brocho daí eu fico lá tipo ai tá eu cansei pula então entrou assim eu amo de farofa e isso entrou no meu não isso entrou no meu bucket de não foi direto falei assim você me brochou tchau desculpa ai gente fui cruel desculpa gente você tem que entender que a Cisbeck ela ela é a bicha que chega ai vamos fazer um desafio de shades ela fala eu não faço isso eu sou uma uma humilde camponesa que vai buscar lenha no campo todos os dias todas as manhãs e ai ela se revela e depois ela fala desculpa não gente é porque assim é porque sabe porque que eu fico assim é porque eu não gosto muito de falar mal de artistas do Eurovision eu acho que todo mundo que tá ali naquele palco merece porque eu não faria 1% do que esses artistas fazem no palco então eu acho que sabe só que gente como eu falei eu sou da farofa então quando alguém frustra uma farofa pra mim eu fico muito puta eu entendo eu entendo porque você espera você sente o começo da farofa e você já está investida se a farofa não te devolve você fica puta eu entendo eu entendo foi isso é isso gente exato vamos lá comentários o Rui disse que em referência a gata da companhia do Calypso que todo mundo piora depois de virar evangélico que o diga Andressa Uraque atenção para a bicha portuguesa trazendo as refs BR palmas palmas pela ref trechíssima de Andressa Uraque um show de sexo ao vivo é o Fábio Barbosa disse the power of farofa compels you essa frase é a que define o Beck basicamente rebolar a raba gente esfregou a raba no chão 12 pontos eu não sei se eu disse isso pra vocês mas aqui aqui em Portugal a gente fala abanar a raba é isso próxima na próxima nós temos a Albânia com Albânia peraí com a Casey Tola com a música Carry Me In Your Dreams eu adoro ela tá com ela tá com um lookzinho de Honey Boo on Easteroy a música é tipo uma farofada a apresentação tem um monte de gimmicks é tudo bem Eurovision assim tipo mas foi o sistema de classificação que eu usei foi nenhuma nenhum asterisco um asterisco dois asteriscos conforme eu ia gostando e teve apenas uma apresentação que recebeu três asteriscos essa pra mim foi um asterisco tipo foi o suficiente pra eu colocar um asterisco lá mas no fim das contas ela nem chegou no meu top 10 então eu coloquei aqui o meu único comentário foi meh porque foi um foi um expresso da bagunça quente que não funcionou pra mim apesar de eu amar eles tentarem tentarem eu disse trazer o lance do tipo take me in your dreams ou seja o onirismo da coisa toda naqueles personagens oníricos que eram os dançarinos mas a gata não entregou o Rui tá avisando pra gente que esse revamp falando da música que o revamp é bem feito e que a versão original que ganhou o FIC é um terror que a versão que foi pro Eurovision é melhor olha é eu pra mim pra mim Albânia foi o trope do ano de muitas coisas acontecendo no palco e você não entendendo nada que de novo é o trope então assim venha mais mas eu concordo não assim eu gostei da música é um erudense gostoso e tipo e acabou entrando no meu talvez eu achei que eu achei que o vestido dela tava horroroso mas eu achei que ela cantando não conseguiu entregar a música e acabou entrando no meu talvez eu coloquei realmente meh aqui gostaria apenas de fazer um momento merchan não pago mas é pela piada eu tô bebendo água mineral caudas de pé na cova não não tá não você não mostrou o rótulo eu mostrei o rótulo pro streaming pra vocês não ah aqui pra vocês não foda-se a gente né fuck my drag right fuck your drag pé na cova será que eu vou morrer depois de beber essa água não sei vamos saber amiga todos nós vamos próxima ligação próxima nós temos a noruega com fairy tale do Alexander Hibach que pra mim foi uma apresentação que o seguinte é eu não gosto do Alexander Hibach eu tenho uma agonia dele mas essa música pra mim ela tem uma memória afetiva porque foi essa música que me fez conhecer Eurovision né foi essa música que me abriu todo um caminho de referências um caminho de explorar novos países de conhecer novas culturas provavelmente foi através do Eurovision que eu comecei a ter esse desejo por conhecer outros idiomas por querer absorver todas essas coisas maravilhosas e incríveis que o mundo tem a nos oferecer não é mesmo mas é o seguinte a apresentação é ótima eu acho que é um uso muito bom do de todas as possibilidades que ela apresenta porque tem tem os dançarinos tem a tem as backing vocals tem ele tocando um violino ali tipo com verdade com emoção apesar do violino não tá microfonado mas ele tava ali se sentia o violino não é mesmo eu acho que é uma apresentação muito boa que dá pra entender o resultado que se deu no contexto mas depois de reassistir talvez até por conta da da visão do arcabouço de referências que eu tenho hoje em dia essa visão essa prestação pra mim não entrou tipo no top 3 da noite mas eu consigo entender dentro do contexto o que era pra Moscou 2019 na Eurovisão essa música ter essa apresentação ter feito sucesso que fez gente ah eu assim eu não consigo entender porque assim talvez eu entenda que tenha ganhado mas não com aquela margem absurda de votos assim eu botei assim essa foi uma música que entrou no meu pra mim é muito difícil avaliar vencedor porque sempre vai ter um bias ali tipo em 2007 foi muito difícil tipo eu vou defender Molito pra pra sempre como meu vencedor mas eu tentei o máximo possível quando analisar Molito quando a gente assistiu pra tentar e ainda assim foi difícil sabe eu não gosto de Fairtail já falei sobre isso claro então pra mim já o Yes é meio diferente mas ele tá ali então eu tentei tá eu vou assistir eu vou tentar assistir isso com coisas frescas então tipo uma mente fresca o que eu vi foi uma performance com muito carisma a performance mais carismática da noite aquela performance transborda carisma isso é uma coisa que eu percebi então o que é um mérito muito grande assim eu também não sou muito fã do Hibaki mas eu consigo enxergar as pessoas vendo ele como uma pessoa extremamente carismática e e uma e tem outra coisa que eu notei foram os dançarinos e eu achei assim que os dançarinos tipo muito muitas das performances de Eurovision os dançarinos são muito acessórios e nessa performance esses dançarinos sobressaem muito porque eles fazem umas coisas incríveis e as programas ornam na performance e interagem com o Hibaki e eu achei isso isso me chamou atenção eu estava percebendo que muito durante a performance toda eu olhava muito para os dançarinos e como eles me chamavam atenção como aquilo estava correto e ornando então esse foi o grande elemento da performance para mim os dançarinos mas eu ainda assim acho então assim eu diria que a minha visão de Fairytale melhorou talvez ao contrário de você mas eu ainda também mas eu concordo com você que ainda acho que para mim não entrou assim no top acho que trouxe uma coisa interessante mas eu ainda não consigo entender como que isso ganhou com aquela margem absurda de votos é isso o Fábio ecoou um pouco aqui a sua questão ele disse assim nunca fui fã de Fairytale e não sei bem que zeitgeist foi esse que a canção soube apanhar na altura para ter ganho como ganhou aí ele disse que o Hibaki é bielorrusso e estávamos numa sequência de vitórias do leste alguma ligação talvez não sabemos enfim minha anotação ela resume bem aqui o que eu queria dizer é boa eu reconheço a qualidade tanto da música quanto da apresentação apesar de eu não gostar da música também eu não gosto de Fairytale se tocar eu vou cantar junto porque é empolgante mas eu não gosto ganhou e aí eu coloquei que eu acho que ganhou tão somente pelo gimmick do violino mas mais ainda pelos dançarinos que são incríveis e eles é que são o coração da performance para mim o staging é deles aí tem outra coisa também que eu não adicionei aqui nos meus comentários mas que eu gostaria de dizer que é o seguinte foi uma das poucas apresentações desse ano de 2009 que usou mise en scène para além de staging eu acho ok explica para explica para burra o que você quer dizer com isso existe teatralidade existe marcação de palco existe narrativa na marcação de palco existe narrativa na dinâmica porque assim uma coisa é um staging de uma apresentação musical em que você tem marcação de palco na mesma você tem funções e tudo mais mas não necessariamente aquilo conta uma história e sim marca momentos naquela música a qual a apresentação está fazendo suporte mise en scène tem coisas a mais ele teve interação com as backing vocals que foi feita de uma maneira muito específica ele tinha expressões faciais e expressões corporais em momentos dele próprio interação com todos os elementos outros que estavam com ele que tinham a ver com o que ele estava cantando no momento existiam várias alusões a contos de fadas a entrada das cantoras tem alusão a contos de fadas os dançarinos estavam ali para contar uma história em referência cultural direta a questões de contos de fadas do leste europeu na verdade então assim tinha narrativa foi uma performance narrativa tipo muito trazendo of course a referência de fairy tale afinal é uma arte narrativa então assim foi eu acho que esse foi o pulo do gato na minha opinião porque tinha essa camada a mais em que as outras apresentações não tinham e realmente não tinham a única outra apresentação que eu consigo pensar que tinha algum misancene é a apresentação de israel que tinha para além do stating algum misancene mas não era toda misancene e uma que nós vamos falar depois mas é isso é verdade isso é uma coisa que você isso é uma coisa que eu por que eu não pensei nisso porque isso é uma coisa que eu noto quando as apresentações contam uma história tem storytelling ali em fairy tale realmente mas eu acho eu não sei eu acho que não ficou porque para mim por exemplo a minha referência de storytelling tipo performance storytelling no Eurovision é heroes aquilo para mim é a referência que eu tenho de performance de storytelling então talvez seja porque talvez por Fire Tale ter sido muito antes talvez eu tenha não tenha enxergado direito porque não teve efeitos de heroes porque era seis anos antes né gente então mas isso que você está comentando é e realmente eu talvez tenha sido talvez tenha sido o pulo do gato realmente enfim eu acho que foi isso que ganhou e assim o que o que disseste do carisma dele tem tudo a ver com Miss Ancene porque ele estava atuando enquanto ele estava atuando esse é o relato eu acho que esse esse foi o pulo do gato realmente pode ser enfim gente próxima por favor palmas para Noruega palmas próxima próxima nós temos a Ucraina com a gata a Svetlana Loboda com a música Be My Violentine Antichrist Girl gente olha gente as 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 olha a gata serviu a gata serviu mas assim ela serviu com tudo sabe quando você vai no self-service e aí você fala assim ah eu acho que eu vou pegar um arroz um feijão uma batata frita um purê de batata uma batata assada um frango uma carne a mole madeira um fervanoff de filé mignon vou colocar uma saladinha para dar uma balanceada e depois vou encher de molho de salada é isso essa é a apresentação é aquele prato que você come assim olha com com gosto sentindo cada gostinho de cada elemento que nada tem nada a ver com nada mas tudo ali está misturado e criando uma atmosfera maravilhosa porque assim a gata serviu no look na peruca na música no gogó na cenografia que tinha um negócio tipo uau um negócio assim que tinha elementos tinha os dançarinos vestidos de gladiador aí do nada aparece uma bateria a gata é arrastada na bateria ela toca a bateria ela é jogada de um lado para o outro fica de cabeça para baixo e não sei o que então para mim essa apresentação é tudo ela para mim tem uma vibe e ela tem uma vibe ela tem uma presença de palco que me lembra muito a Cher ela tem uma elegância então para mim ela é quase como se fosse tipo a Cher depois de uma reposição de colágeno porque ela tem um um drive que a Cher não tem mais que na verdade a Cher nunca teve mas ela tem a mesma elegância que a Cher tem no palco então eu fiquei muito impressionado com essa apresentação foi assino embaixo tudo assino embaixo tudo que a Divina disse foi a revelação para mim essa apresentação porque eu nunca tinha ouvido nem falar dessa apresentação o que é um absurdo tipo nas várias compilações que eu assisti de tipo uau apresentações mais over mais too much mais memoráveis não tinha essa em nenhuma como é possível como é possível não é possível eu fiquei completamente apaixonado e é o melhor staging desse ano para mim é o staging dessa gata o Rui aqui disse eu não sei se é piada ou verdade que ela hipotecou a casa para comprar aquelas engrenagens gigantes mas assim a gata a gata ela ela fez tudo a parte que ela toca bateria para mim aquilo ali é um orgasmo assim é tipo ontem eu levantei da cadeira nessa hora e comecei a dançar em pé e a música é maravilhosa e o Rui falou que é verdade ela realmente hipotecou a casa para comprar as cotas nós amamos uma rainha comprometida com a sua arte nós amamos ela virou e falou assim eu vou deixar meus filhos passando fome eu não vou amamentar meus netos eu não quero saber do meu marido filho da puta eu vou pegar cada centavo que eu tenho e eu vou investir nessa apresentação e para mim é uma tristeza enorme que ela tenha sido desaplaudida nesse ranking porque gente é um absurdo como essa apresentação é boa inclusive o posicionamento final a falta de 12 pontos e tudo mais é um assalto a mão armada nesse ano de 2009 fairy tale é o meu cu tem que ser essa mulher essa mulher é que tinha que ter ganho essa merda sabe não não é muito boa é muito foda e sabe que eu vou dizer mais sabe porque que essa apresentação também é muito impressionante porque se essa gata fosse uma mega pop star tipo lady gaga madonna essa apresentação ela não precisaria mudar um milímetro para se encaixar numa mega turnê mundial de sucesso tá pronta fim da história gente divina tá emocionada incluindo a parte da bateria que seria tipo uau a divina tá emocionada gente nossa gente eu tô eu tô meio chocada com vocês eu vou dizer assim eu amei eu achei muito divertida entertaining entrou sabe entrou no balde do sim mas gente eu tô sentindo assim pelo que vocês estão falando que eu não senti tanto furor quanto vocês duas gente nossa foi muito impactante pra mim eu amei eu quero saber tudo dessa gata eu gostei eu gostei eu achei mara sim mas nossa eu acho que eu não fiquei tão impactada quanto vocês duas mas tudo bem mas eu gostei mas gente sim gostei ela arrasou ela arrasa gente eu só vou fazer um comentário vocês sabem aquele vídeo da Oprah que virou meme que é ela falando she's the sister the mother I never had the sister everybody wants the friends that everybody deserves essa foi a minha reação quando acabou essa apresentação eu fiquei puta que pariu caralho então a minha reação é um novo meme que é she's she's amazing she's everything and she is the moment pra mim foi isso she is the moment ai gente eu vou talent amazing unstoppable never the same one of a kind é tudo mas gente eu vou ler a minha anotação aqui pra ela calma que é importante é relevante luxo poder sedução dinastia aclamação conceito tudo pra mim é isso gente mas é verdade próximo não calma o beck quer falar alguma coisa não não próximo próximo nós temos a romênia com a elena com as balcan girls the balcan girls outra que prometeu e não cumpriu nossa não é exatamente o que eu escrevi eu lembro gente eu vou descrever pra vocês ontem quando começou balcan girls a gente viu o nome balcan girls a gente uuuuh balcan girls vem farofona vem dance vem vem banger não fora que a gente tava tudo na pilha da ucrânia ainda a gente tava assim buzzing 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 aí tipo começa we're back on girls we wanna party nem sei nem lembro mais mas tipo o comecinho era tipo uuuuh balança as tetas e aí de repente o negócio tipo não foi pra lugar nenhum não acho que baixa o ritmo da música e fica uma coisa mais tipo e daí sabe quando da ponte entre o verso com a ponte baixa e daí o refrão fica mais alto foi a ponte só que ficou na ponte pro resto e não atravessou a ponte inclusive ficou ali gente ficou ali olhando pro rio sabe olhando o pôr do sol na ponte e ficou ali as balcan girls prometeram e não cumpriram nossa gente divina o que que você acha próximo próximo então tá não tem comentários da divina próximo nós temos reino nido com a jade ewan com a música it's my time só que não né amiga eu prefiro a rebeca black this is my moment my moment eu não entendi eu não entendi absolutamente nada porque assim sabe o que eu senti eu até anotei aqui parecia um show de talentos do Miss Universo porque a gata era bonita a gata tinha uma presença a gata tinha uma voz ela cantou bem a música era muito qualquer coisa e aí tipo ficou nisso então o meu problema é que assim é mais uma balada épica inspiracional do reino unido yet another one yet another one yet another one não pra mim não dá é eu valorizo a gata pra caralho valorizo ela pra caralho porque ela é boa pra caralho Andrew Lloyd Webber mais uma participação de celebridade trend alert desse ano Andrew Lloyd Webber no piano e eu comentei com as meninas ontem o que me leva a desconfiar eu gostaria que alguém me confirmasse isso que ele tá envolvido no processo de composição da música porque tem outra coisa a música tem a cara a pecha do Andrew Lloyd Webber em si sim ele é a songwriter sim inevitável mas pronto ele é um dos songwriters muito bem é isso tem bem a cara mesmo das coisas que ele faz e aí qual é o gosto ruim que eu fiquei na boca por causa disso boto fé em tudo não gosto da música não gosto da proposta não gosto de nada disso mas isso tem uma cara de que poderia estar em qualquer musical do Andrew Lloyd Webber e sobrou e ele mandou pelo vídeo então assim a gata o Andrew Lloyd Webber Tim Talent não gostei da apresentação e não gostei da música é é isso gente eu botei aqui meu comentário é não mas é aquela coisa é aquela coisa que eu comentei ontem é muito frustrante o Reino Unido mandar cantores e cantoras incríveis com músicas bosta existe uma tradição disso sabe dá muita pena dá pena sabe próxima ligação próxima ligação próxima ligação da Finlândia com Valdus People esse é o nome da banda né isso e a música é Lose Control é gente incrível porque é o seguinte é um Eurodense super trash daquela pior melhor qualidade que a gente ama a performance é super top e pra mim entrou na lista dos melhores da noite é isso olha entrou no meu pra mim entrou no meu talvez porque eu achei o staging muito chato eu achei que faltou o staging e mas teve dito isso teve uma coisa que eu gostei no staging que foi o trem nos telões de topo que acho que foi bem divertido assim ver o trem passando nos telões do topo mas eu não sei eu acho que faltou alguma faltou de novo é alguma coisa que faltou e é isso gente bom pra mim ganhou asterisco porque é diversão só que eu anotei aqui é um dance zão brega com rapper awkward e um só que assim e um beat drop bom pra caralho aquele beat drop no último texto da música é muito foda inclusive copiarei futuramente me aguardem porque é muito bom muito muito bom e assim ganhou asterisco pelo pelo ai pelo fator diversão é isso próximo e última ligação e última ligação em Espanha a grande surpresa da noite com a Soraya com a música La Noche es para mi gente eu quando chegou não né gata foi o ribaque desculpa quando chegou na Espanha a gente tava tão deprimido tão esperando o pior que foi uma surpresa muito feliz assim a performance sim é muito over tem tudo que você pode imaginar que uma performance possa ter então a gata dança a gata canta a gata desaparece é tudo bem quem sou eu para julgar eu também gostaria de desaparecer em alguns momentos mas é a performance é muito gimmick sabe e isso é um pouco over para mim mas no geral eu achei uma performance boa ganhou um asterisco no meu sistema de classificação gente eu não anotei nada da Espanha eu esqueci de anotar coisas eu coloquei densizão densizão também com toques árabes e latinos bastante bom considerando o histórico da Espanha foi eu lembro que foi um fala a gata a gata era ela deu 100% ela entregou ela serviu é over pra caralho é bem breguice espanhola só que assim se isso tocasse numa balada eu estava doidíssima gritando balançando meus braços batendo o cabelo belíssima e dublando pelo amor de Deus é super dublável essa música é todo um bate cabelo amo 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 é eu lembro eu sei que entrou no meu talvez eu acho que eu já estava meio cansado talvez eu não tenha conseguido mas isso é uma coisa que assim estou simulando o fato de estar assistindo o Evrovídeo então se chegou no final eu estou cansada eu tenho que eu não sei mas não mas considerando de novo foi um bom fim de noite como fim de noite como fim de noite foi bom concordo agora vamos então estar na hora dos nossos votos já estamos passando da hora inclusive hoje nós vamos fazer daquele jeito hein gente não vamos esquecer então quem começa hoje é a nossa anfitriã não amigo só a última não não você é a primeira no que dá em 2007 eu fiz primeiro você fez primeiro sim não foi o último não não eu fui primeiro porque mas o motivo que eu fui primeiro é porque vocês sabiam qual eram meus 12 pontos tá amiga então vamos fazer o seguinte Bec você registra e anota os votos por favor eu registro eu registro спасибо привет europe добrivetia moscow brasile tá satisfeito agora é isso que eu quero é isso que eu quero então vamos vamos lá é um ponto do Brasil vai para Finlândia ok vai dois pontos para Moldávia ok três pontos para Estônia ok quatro pontos para Azerbaijão cinco pontos para o deliciosíssimo cheiro de virilha da Grécia gente eu amei a descrição vapor de virilha e foi positivo você deu cinco pontos você tem que entender que tudo que eu falo pode ou não ser levado a sério vai eu dou continuidade seis pontos I'm in love I'm in love with the fairy tale Noruega o que foi o que foi o que você está rindo sete pontos para Portugal ok deixa eu fazer uma coisa antes de você anunciar os doze pontos eu vou para os oito agora tá você quer fazer não vai continua oito pontos para Mamo Rússia Ruski Ruski 10 pontos para Armênia e os doze pontos what a surprise essa gata era da Bulgária era da Hungria a Hungria a anunciadora da Hungria que ela estava só um breve comentário o cara eu acho que o cara da da Lituânia ele estava tipo tão travado que ele ele fazia ele falava as coisas e ele fazia assim gente eu não sei que tipo de dia que a anunciadora da Hungria teve mas eu não desejo aquele dia para ninguém ela estava over it over it ela nem complementou os apresentadores ela tipo vamos para os doze pontos doze pontos e os doze pontos do Brasil vão para Ucraína muito bem espaço em bar abre vete hermosco vai caro já tem reclamações aqui da sua pontuação divina você quer terminar primeiro os pontos não calma se as pessoas o Rui está indignado que você deu só três pontos para Estônia e ele disse Jesus amado é dessa que eu abandono e ele disse zero pontos para a França aí ele fez um quote ai bicha pelo amor de Deus poupe-me poupe-me minimamente fechado ok Rui Rui segura segura o Tchan segura o Tchan não segura dá uma chance para nós segura a Salma que existem mais dois Júri só vou dizer isso então bora sou eu agora ou é o Tubek não sei o que você quer ah tu termina porque tem uma mensagem outra vez bora tá bom então vamos lá boa noite Europa Israel e Austrália e Brasil boa noite Europa Austrália Israel e Brasil Odivelas chamando eu amo fazer isso o júri então de Odivelas vai anunciar os seus votos o um ponto de Odivelas vai para Finlândia ok dois pontos para Noruega três pontos para Moldávia quatro pontos para Espanha ok dá um tempinho aí ok cinco pontos para Estônia ok seis pontos para Armênia ok sete pontos para Rússia ok os oito pontos de Odivelas vão para a Grécia ok os dez pontos de Odivelas vão para a França vive la França ok e os doze pontos de Odivelas vão para Ucraia que surpresa que surpresa ok estou um pouco surpresa que você não votou em Portugal mas tudo bem obrigado Europa obrigado Europa meu turno ok pera aí gente calma só um pouquinho ai caralho ah calma gente espera isso pronto good night good morning Australia Melbourne calling melhor né good morning Melbourne esses são esses são os votos da Austrália um ponto para Islândia dois pontos para Croácia três pontos para Armênia quatro pontos para Moldávia cinco pontos para Ucrânia para Ucrânia é o bloco e volte da Austrália seis pontos para Noruega sete pontos para a França oito pontos para a Rússia dez pontos para a Estônia e os meus doze pontos eu vou falar são doze pontos que eu vou defender com a minha alma com o meu sangue com os meus ossos com tudo porque eu olhei essa performance terminou a performance e eu falei é isso é isso ponto não tem nada nada melhor que isso meus doze pontos vão para o Azerbaijão what a surprise what a surprise não é assim depois eu vou falar mas vamos fazer essa contagem primeiro amiga faz a contagem eu vou só eu só vou fazer alguns comentários rápidos com base das coisas que eu anotei aqui com relação aos nossos votos surpreendentemente eu e Beck colocamos Noruega na mesma posição com seis pontos Noruega e a Rússia também com oito pontos eu e Beck Cairo e eu tivemos as as coincidências de dar um ponto para a Finlândia e e doze para a Ucrânia porque nós somos o que? viadinhos que gostamos de uma diva pop que vai lá e serve tudo no palco é isso exato bichas espetaculosas já temos ok peguei o top 3 posso anunciar? tá sim é o top 10 é o top tá não fala tudo ai peraí tem que precisar de tempo calma continua recomentando então peraí nossos anunciantes vão fazer um anúncio enquanto isso vocês podem comprar o DVD do Eurobafos a louca aí vocês jogam o DVD jogam o DVD pra longe vamos fazer um pequeno um pequeno um pequeno Cairo anuncia para as pessoas as coisas que você faz da vida onde as pessoas tem que seguir etc vamos aproveitar esse intervalo gente o Rui o Rui é uma pessoa que arrasa porque ele tem todas as refs tugas todas as refs eurofãs todas as refs brasileiras pra estapear a gente com elas ele disse que agora está só a Lu esquivando com os nossos votos glorifica que eu sou diferente eu gosto de ser diferente vocês são nojentos olha qualquer pessoa que traz à tona a referência de Lu esquivando dizendo essa frase tão célebre tão maravilhosa já ganhou meu coração então apesar de nós termos termos opiniões divergentes com relação ao que é importante no Eurovision eu respeito muito o seu arcabouço de referências Rui muito obrigado por isso o espaço vai dobre vento o ranking está pronto gente o Fábio perguntou do you have a valid result? o ranking está pronto bora lá então você é o nosso John ou o Alaceno em décimo lugar com sete pontos Portugal meu Deus Portugal conseguiu essa conseguiu essa só na base do meu voto em nono lugar com nove pontos Moldávia em oitavo lugar com treze pontos Grécia em sétimo lugar com quatorze pontos a Noruega sétimo Alexander Ribach cancelado a louca nossa cancelado fairy tale cancelada porque eu gosto de that's how you write a song mas isso a gente prefiro fazer a gente a gente fala sobre isso depois continuo em sexto lugar e em sexto lugar porque vocês duas são duas ingratas em sexto lugar com dezesseis pontos Azerbaijão como diria Nina Bonina Rufana Banana Osama Bilal Brown Sumi vocês duas são duas ingratas porque vocês adoram ficar rebolando a raba mas na hora de dar pontos pra rebolação de raba vocês ignoram enfim gente o que a gente gostou era a outra o que a gente gostou mais em quinto lugar com dezessete pontos a França temos mais valor em quarto lugar com dezoito pontos a Estônia em terceiro lugar com dezenove pontos a Armênia em segundo lugar com vinte e três pontos a Rússia em primeiro lugar com vinte e nove pontos uma vitória retumbante a Ucrânia engraçado o resultado geral a única diferença que deu no top três foi que no meu top três a Armênia tá em segundo lugar e no nosso no geral foi que a Armênia ficou em terceiro e a Rússia em segundo mas o top três tá igual por que será? um gosto refinado desse não tem que ai meu Deus enfim esse foi então a votação do Eurobafos para o Físer de 2009 considerações finais Daniel Beck não eu quero não eu quero a gente podia eu queria comentar um negócio porque eu me segurei são duas e quarenta amanhã em Portugal só falando isso não 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 escuta porque eu me segurei na hora de comentar as músicas porque eu não queria dar spoiler porque eu não queria dar spoiler dos meus doze pontos essa performance do Azerbaijão é lendária terminou essa performance eu sim vocês lembram que eu tava pirando na música e eu vou falar uma coisa eu vou falar uma coisa porque assim eu pirei eu terminou aquela performance eu olhei isso é doze pontos pra mim e eu não tinha entendido porquê depois de eu fazer o meu ranking eu voltei e olhei de novo aquela performance ela é muito incrível por quê? porque é uma performance que te convida a entrar no palco com eles e isso acontece pouquíssimas vezes no Eurovision porque o Eurovision é sempre artista e nós espectadores sempre aquela performance o stage daquela performance é perfeito porque te convida a entrar no palco e fazer festa com eles e é isso que eu quero numa farofa eu quero me divertir eu quero entrar e eu quero fazer festa com eles e o jogo de câmera as coisas que acontecem naquele stage é tudo muito bem feito pra dar essa sensação que é muito difícil de acontecer na prática e na verdade só tinha acontecido uma vez que eu tinha visto na minha vez de novo Holanda 2014 quando você entra no palco essa é a segunda performance de Eurovision que eu sinto isso e eu não tinha percebido isso quando eu assisti mas eu sei que quando eu terminou aquilo a minha sensação era isso é o meu vencedor agora eu quero isso com 12 pontos isso é melhor que tudo depois reassistindo eu entendi porque que eu senti aquilo então assim pra mim e pra mim foram 12 pontos 12 pontos fácil e assim não tem pra mim não tem discussão pra mim vocês duas são duas ingratas amiga a única coisa que eu vou falar é que eu admiro a paixão porque você defende as coisas que você gosta gente aquilo aquilo merecia ter ganho e é uma coisa que eu vou brigar a partir de agora eu vou brigar 2009 foi roubaram o título do Azerbaijão é isso é isso essa este vai ser a minha briga pro resto da minha vida fim aquilo aquilo é um exemplo de farofa ah e outra coisa os compositores dois compositores compuseram o Fuego pra 2018 também então tem motivo porque que a música é boa isso é uma informação relevante sim mas essa performance é melhor que Fuego a performance de Always é melhor que Fuego ponto porque Fuego ainda você é um espectador você tá olhando a Helene Always é tudo que eu quero numa performance de Fuego é tudo é tudo é tudo que eu quero é isso gente é isso pronto a Missa tirou a peruca e tá tirando o brinco eu vou até sair daqui gente tchau não você quer terminar a transmissão já amiga? pronto é isso que eu queria ter dito é isso que eu queria ter falado terminei gente a gente não tá aqui pra brigar também eu tô levando tudo isso muito levemente amiga tudo bem é o o Fábio Barbosa Beck eu creio que foi pra você ele fez uma citação de Drag Race que você não vai entender mas vale ela vale por si só que é o seguinte what you wanna do isn't necessarily what you gonna do eu não assisto Drag Race pra quem desculpa Fábio Barbosa o crush só cresce a cada mensagem o crush só cresce ai 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 o Rui disse que você precisa ser benzido pelo Edi Macedo que precisa ser exorcista ah vão se catar vocês todas são ingratas porque vocês ficam ai eu quero rebolar a raba quero rebolar a raba mas na hora de dar ponto vocês não dão ponto vocês dão ponto eu nunca falei isso vocês dão pontos pra pessoal mas vocês conceito ai é diva ai não sei o que não coloque palavras na minha boca tá o meu critério é unicamente e exclusivamente o meu gosto e nada é mais forte do que Deus e eu eu vou defender as relações de raba até o final eu vou dar pontos eu vou dar aqui ó é isso ótimo acho que vocês arrasaram quero vocês de novo quero vocês de novo no Eurovision trazendo tudo trazendo de novo é isso tá chega gente então é isso Boris temos pessoas aqui apaixonadas né defendem com paixão as suas posições arrasaram gostaria de agradecer então pera o 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 recebi é bom essa minha consideração final é que realmente depois de assistir eu não entendi porque Fertel ganhou com tanta pontuação assim como o Beck disse vou assistir bastante a apresentação da Ucrânia vou escutar essa música horrores vou descobrir quem é a gata e o Eurobaphos acontece a cada 15 dias em youtube.com barra cairo braga barra live e também no meu tweet cairo braga 90 e no periscope cairo braga merchan de Beck daniel bora ah bom vocês podem shh é eu ok fala meu instagram é back the star child tudo junto meu twitter é back daniel ah e comentando que no próximo a gente vai comentar o de 2012 que é o meu Eurovision eu também não assisti ainda eu também nunca assisti inteiro mas é o meu Eurovision porque foi com Lorian Euphoria que eu conheci o Eurovision então nos vemos em Baku 2012 então vocês podem estar me seguindo no twitter e no instagram como divina cascaria com k k eu estou fazendo um desafio de 30 dias de maquiagem estou postando maquiagens todos os dias tanto no twitter quanto no instagram e também estou começando a produzir vídeos então vocês podem me seguir curtir e dar retei no meu trabalho porque eu preciso pagar o aluguel muito obrigado exatamente falar em pagar aluguel vocês podem me seguir nas redes sociais arroba cairo braga eu uso basicamente twitter e instagram gente e eu tenho agora também um patreon patreon.com barra cairo braga em que eu vou colocar meus projetos musicais vocês podem contribuir a partir de um euro por conteúdo não por mês e também podem escutar as minhas músicas nos serviços de streaming e tal para me dar ali uns centimos uns milésimos de centimos a cada stream e depois comentar o que vocês acharam das minhas músicas tá bem então muito obrigado por estarem conosco aqui até o final Rui e Fábio muito obrigado por todas as informações e referências vocês ensinam para nós sempre e nos vemos no próximo Eurobafos daqui a 15 dias no mesmo bate-horário 14 dias né ai whatever daqui a duas semanas no mesmo bate-canal no mesmo bate-horário ou seja 8 horas da noite da sexta-feira horário de Brasília meia-noite do sábado horário de Portugal e 8 horas da manhã do sábado 9 horas da manhã do sábado horário de Melbourne então beijinhos e até a próxima tchau 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 pera continuem dando tchau 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 valeu adeiu adeus tchau tchau